Boa tarde, boa tarde a todas e a todos, boa tarde, boa tarde presidente, 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 boa tarde presidente democrático, boa tarde presidente, boa tarde Mary Anne, boa tarde John Boyle. eu lembrei disso ouzo alto vamos lá havendo um número legal e sob a proteção de Deus veremos os nossos trabalhos está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 11 de maio a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 33ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas e 37 minutos encerrou-se às 16 horas presidente assim que possível eu queria fazer uma questão de ordem ao final da pauta pode ser deputada Marta? Perfeito tá bom anuncio, lida e aprovada a ata passa-se a ordem da primeira sessão, anuncio em regime de urgência e discussão em que projeto de lei complementar 38 de 2021 de autoria do poder executivo mensagem 11 de 21 que internaliza o convênio ICMS 7221 e altera a lei complementar 189 de 2020 para prorrogar o período de ocorrência dos fatos geradores abrangidos e a data para apresentação do pedido de ingressos no PEP e ICMS dependendo de pareceres as comissões de condição e justiça de legislação condicional complementar e código de economia, indústria e comércio de tributação com toda a arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de condição e justiça deputado Márcio Pacheco Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emenda Voto divergente, senhor presidente Ok, deputado Luiz Paulo, voto divergente Senhor presidente, eu queria que o deputado Márcio Pacheco prestasse atenção na minha divergência o projeto veio muito bem fundamentado pelo governador o que diz o objeto internaliza o convênio ICMS 72 de 21 e altera a lei complementar 189 de 2020 para porrogar o período de ocorrência dos fatos geradores abrangidos e a data para apresentação do pedido de ingresso no PEP e ICMS Vossa Excelência produziu duas emendas em absoluto desacordo com o objeto de um, o senhor está incluindo a prorrogação da lei complementar 182 de 2018 que diz respeito a ICMS e IPVA e está abrigada no convênio ICMS 75 de 18 e que no seu artigo 9 diz que o parcelamento será cancelado se você atrasar três parcelas consecutivas ou não pagar por prazo superior a 90 dias então tudo que está dentro dessa lei complementar 182 de 2018 já decaiu tudo não pode ela entrar no bojo do convênio ICMS 72 de 21 e nem da lei complementar 189 de 2020 e mais grave ainda vossa excelência inclui a lei 7116 de 2015 quando nem havia regime de recuperação fiscal e os termos de você também prorrogar os pagamentos e parcelamentos do artigo 6º ocorre que essa lei 7.616 de 15 ela foi modificada pela lei 7297 de 16 que diz que no parágrafo 12 que o parcelamento dos débitos cessará caso haja inadimplência do valor do ICMS corrente por período maior de 60 dias e que também já passou o período de 60 dias assim pôs senhor presidente eu queria votar pela constitucionalidade sem nenhuma emenda porque como está escrito o projeto o anterior já rendeu aos cofres públicos 2 bilhões e meio de refis senhor presidente 2 bilhões e meio e como está poderá render até quiçá 5 bilhões de reais introduzindo vou usar o termo que se usa plenário esses dois bacalhaus nós vamos introduzir viés de inconstitucionalidade de ilegalidade e vamos trazer para a pauta refis que já estão mortos e enterrados se quer tratar desse tema o executivo mande outro projeto de lei mas não tome carona nesse porque no próprio justificativo do governador não consta nada disso senhor presidente então queria apelar ao nosso relator que desse o voto pela constitucionalidade simples eu nem produzi emenda no projeto porque ele estava tão simples era uma mera prorrogação de datas e aí aparecem esses dois bacalhaus que ninguém sabe como caiu do céu aqui nesse projeto seguramente foi o executivo que deve ter pedido deputado Márcio Pacheco então estou abrindo a divergência mas teria convergência se fosse só pela constitucionalidade deputado Luiz Paulo lá na Baixada nós falamos mulato velho que eu gosto muito senhor presidente é o bagre e salgado deputado Márcio tem acordo no encaminhamento do deputado Luiz senhor presidente a minha proposta é se vossa excelência se autorizar eu puder fazer a extensão de prazo para o recebimento das emendas eu mudo o parecer só para a constitucionalidade se necessário for apresenta emendas em separado mas vossa excelência se puder nos dá para encaminhar assim Luiz e aí qualquer coisa a gente apela para o governo mandar outra mensagem exatamente está sem som Luiz está sem som não tem nenhum problema em fazer o acerto Márcio Pacheco votando pela constitucionalidade evidentemente que eu acompanho se depois ele votar essas emendas lá ele quiser acolher eu vou divergir na segunda nessa primeira ele é constitucional o projeto não toda mas isso não está resolvido Márcio estou recuando senhor presidente no sentido de avançar o projeto pela constitucionalidade o acelerimento da emenda se o governo assim quiser apresentar as emendas e debate no tempo certo sem nenhum problema o PLC 38 vai ficar até amanhã às 15 horas para o acelerimento de emendas está bom Márcio? então meu parecer eu altero o parecer não sei se vossa silência me der a palavra pela constitucionalidade apenas ok Luiz eu acompanho o relator senhor presidente pela comissão de lei de legislação constitucional por mental e corte deputado Alexandre Freitas acompanho o parecer da CCJ presidente pela comissão de economia deputado Valdé Carneiro rogando o prazo parecer favorável pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente no mérito o projeto comum enviado pelo governo merece o nosso parecer favorável pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Rodrigo Marcelá acompanho o parecer do CCJ senhor presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir a presidente de proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões antes porém ficará o parecer de emendas até o dia 12 de maio até as 15 horas anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 4071 de 21 de autoridade deputado André Siciliano que altera os anexos 6, 7 e 8 da lei estadual 7.946 de 27 de abril de 2018 dependendo de pareceres das comissões de comissão de justiça de saúde de servidores públicos de orçamento de finanças de fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de comissão de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente só ressaltando a importância de que teve vossa excelência no tratamento dessa pauta em que encaminhou a possibilidade de um acordo com o governo eu quero elogiar a maneira que vossa excelência conduziu isso e elogiar também a medida em que o governador Cláudio Castro também atuou até mesmo no dia de sua posse declarando aqui a todos os deputados a importância que tem o seu governo em aprovarmos do PCCS encontramos aqui de maneira na minha opinião muito profícua encaminhado vossa excelência pelo governador Cláudio Castro um bom consenso então é nesses termos que o parecer é pela constitucionalidade senhor presidente Márcio tem que fazer aquela ressalva da emenda do Alexandre Freitas foi concluído por substitutivo guardado o limite da lei de responsabilidade fiscal de pessoal então comparecer pela constitucionalidade com emenda colhendo o texto concluído por substitutivo e aí eu peço uma final de redação vossa excelência presidência defere pedido de vossa excelência pela comissão de saúde deputada Marta Rocha parecer favorável acompanhando a CCJ pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim parecer favorável acompanhando a CCJ senhor presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Rodrigo Barcelar acompanha o parecer do CCJ senhor presidente os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação que a presidência defere se os que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo antes de passarmos a segunda sessão eu a deputada Marta Rocha quer fazer uma questão de ordem presidente eu pedi para fazer essa questão de ordem porque chegou ao meu conhecimento um post que está sendo veiculado na Zona Oeste em que me atribui como inimiga da polícia e aí eu fiquei profundamente indignada e não poderia me calar diante dessa manifestação eu quero dizer para os responsáveis por essa postagem que eu sou uma profissional que cheguei à polícia civil em 1983 em 1990 eu era delegada de polícia eu passei 31 anos na polícia civil eu ocupei os mais relevantes cargos e encerrei a minha carreira como primeira e única mulher a chefiar a polícia civil eu quero dizer que foi na minha gestão que ocorreram seis concursos públicos entre eles o maior da história da polícia civil que nomeou 1114 114 inspetores de polícia e 135 delegados eu fortaleci as associações de classe eu garanti trabalhei para o aumento dentre outras coisas também do Vale Alimentação eu garanti a criação da delegacia de homicídios na Baixada Fluminense e também em Niterói e outras tantas coisas como deputada deixei a polícia civil como delegada e continuo com muito orgulho ostentando a indicação de delegada de polícia como presidente da comissão de segurança nós garantimos o chamamento dos praças do concurso de 2014 nós trabalhamos para mostrar as polícias a polícia militar as péssimas condições de trabalho dos policiais das UPPs entre outras coisas é da minha autoria um projeto de lei que lamentavelmente ainda não foi regulamentado que reduz os CMS das armas dos policiais é da minha autoria um projeto de lei que garante o atendimento imediato às pensões dos policiais que morreram em acidente de trabalho em razão de serviço então não me cause espanto que essa apostagem tenha início na Zona Oeste com todo respeito à Zona Oeste por aquilo que a Zona Oeste representa tem o meu aplauso mas nós sabemos qual é de quem está dominando a Zona Oeste então essa mesma conjugação de forças que fez com que eu tivesse a minha primeira ameaça de morte em 2009 quando enfrentei a milícia então para aqueles que estão né que estão aí se escondendo atrás do anonimato eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser policial e tenho muita tranquilidade da carreira que eu construí como policial e como parlamentar e quem estava comigo ontem numa reunião com a presidência sabe que a minha primeira fala foi reverenciar os 213 anos da polícia civil que é a primeira instituição que chegou no Brasil então eu não tenho medo nem tenho medo de cara feia nem tenho medo de postagem porque tenho muito orgulho do que eu fiz na minha vida como profissional de segurança e como parlamentar obrigada presidente presidente pela ordem pela ordem por favor se puder está fechado presidente está fechado o microfone pela ordem já 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 só para contribuir com vossa excelência deputada Marta não é privilégio de vossa excelência não eu também estou lá com um bonequinho deve ser porque nós disponibilizamos recursos em 2019 para o chamamento dos 3 mil policiais militares do concurso de 14 pode ser também que nós viabilizamos também com o recurso da Assembleia o chamamento das papiloscopistas dos oficiais de cartórios o reforço de segurança presente na baixada né a lei de nossa autoria que chamava e chama ainda que ainda não não chegou ao final as as FEM as PM mulheres para ocuparem as vagas ociosas dos homens que elas naquele momento tinham e tem notas melhores por conta da gente disponibilizar recursos inclusive para aplicar nos IML né por conta também das doações dos nossos automóveis que é o final do mandato que terminou em janeiro de 19 fora já já fora uma lei de minha autoridade do senador Flávio Bolsonaro que obriga né é a polícia militar a deixar com os policiais os coletes e as armas porque eles tinham que entregar diariamente as armas chamado aqua 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 apelamento fugiu agora não foi porque eu também não tô lendo né mas então deve ser por isso também que eu tô acompanhando a senhora no bonequinho lá que a gente só faz ajudar e vamos continuar ajudando essa é a nossa índole com a palavra o deputado Rodrigo Amorim presidente me escreve também por favor presidente hoje pela manhã eu tava do lado do deputado Alexandre Kinoploch acompanhando a cerimônia de expansão do programa segurança presente e o secretário de governo André Lazzaroni nos mostrou esse essa essa arte que anda circulando por aí então eu quero aqui prestar minha solidariedade em primeiro lugar a deputada Marta Rocha com quem sempre compartilho tá sem som Rodrigo é muito diálogo e a deputada Marta Rocha sempre foi uma defensora não só da polícia civil mas das forças de segurança e a trajetória dele dia desses presidente eu postei no grupo de deputados uma fotografia eu secretário na Baixada Fluminense inaugurando uma deã obra da deputada Marta Rocha enquanto chefe de polícia civil e também quero me solidarizar vossa excelência porque considero uma covardia vossa excelência uma pauta minha na casa que é o concurso público graças a vossa excelência da presidência da assembleia permitiu só na polícia civil a convocação de papiloscopistas vossa excelência esqueceu os oficiais de cartório que foi fruto de recursos economizados pela assembleia legislativa além de inúmeras outras pautas como expansão do programa segurança presente e inúmeros outros compromissos que vossa excelência tem com a segurança pública também então faço aqui o meu desagravo a isso que está circulando aí na zona oeste especialmente em seu nome presidente em nome da deputada Marta Rocha que são verdadeiros defensores da segurança pública os outros deputados que contém ali naquela arte de fato tem um viés ideológico já pediram ali a extinção da polícia militar estão sempre do lado dos marginais e não dos policiais mas vossa excelência deputado André Ciliano e deputado Marta Rocha é uma injustiça para quem fez isso fica propagando essa difamação contra vossa excelência obrigado presidente deputado Alexandre foi presidente qual dos dois presidente qual Alexandre depois deputado Alucinha eu pedi também presidente eu pedi já já presidente bom antes de entrar no meu tema rapidamente eu queria ser solidário tanto ao senhor quanto a deputada Marta Rocha inclusive o deputado Amorim realmente hoje o secretário de governo Lázaro mostrou para a gente e foi a primeira coisa que eu falei eu acho injusto tanto a Marta Rocha como o deputado André Lázaro até porque o deputado André Ciliano até porque muitas coisas que a gente conseguiu para a polícia militar e para a polícia civil nessa legislatura teve o intermédio deles a gente talvez possa até discordar de algum tipo de ações ou outras mas que todos nós somos favoráveis às polícias e ajudamos muito não tenha dúvida óbvio que os outros que estão naquelas figurinhas ali eu não preciso nem falar Marcelo Freixo enfim vou nem falar porque senão eu vou começar presidente eu pedi pela ordem há cerca de três meses atrás eu fui difamado em diversos jornais inclusive na casa por alguns deputados que não tem menor noção do que é uma legítima defesa do que é uma circunstância no qual você tem que agir com força proporcional mesmo que o agressor leve uma leve a pior e eu fui ofendido fui atacado por ter dado um tiro legítimo à defesa em um rapaz em Brasília pois bem ontem foi arquivo pela justiça esse processo a justiça deferindo o pedido do ministério público como legítima a defesa e inclusive mandando para o juizado especial criminal o ato que esse rapaz cometeu contra mim ou seja o agressor que me deu um soco anterior de tomar um tiro se não bastasse eu ser responsabilizado de forma indevida ninguém falou desse soco que aconteceu anteriormente então o ministério público remeteu para a justiça a justiça acolheu foi arquivado e o senhor Elvide vai responder no juizado especial pela agressão então todos aqueles jornais que fizeram sensacionalismo e também esses deputados aliás não foram esses não foi um deputado do pessoal quer dizer que meu amigo você se ferrou a sua narrativa não deu certo e agora você vai ter que engolir isso obrigado presidente eu quero passar para o outro já de feitos e terminar para conceder com autoria também Lucinha desculpa para conceder com autoria no 4071 então Alexandre por favor breve seguida deputada Lucinha obrigado presidente só apenas corrigir que o senhor falou que a emenda era minha mas na verdade ela é da bancada do novo externa muita preocupação da bancada ou seja do partido como um todo com a saúde fiscal do estado do Rio de Janeiro e parabenizar pelo diálogo de sempre acho que foi um debate bastante produtivo e acho que todo mundo saiu ganhando com esse debate e parabenizar também o deputado Alexandre Kinoploch que utilizou a ferramenta da forma adequada nós que defendemos a legítima defesa a democratização da legítima defesa e a popularização do armamento como uma ferramenta adequada ao salvamento de vidas as vidas que obviamente atuam de forma correta pagando seus impostos e atuando dentro da dignidade do respeito ao próximo a gente defende bastante que as pessoas se armem justamente para garantir que a integridade física de quem é correto seja mantida então parabenizar o deputado Alexandre Kinoploch que utilizou de forma correta a ferramenta que todos nós gostamos de portar obrigado presidente deputado Alucinha por favor eu que mirei me dirigir ao deputado André Sileno principalmente a nossa amiga Marta Rocha Marta eu tenho um carinho muito grande por você eu não recebi nada das redes sociais em relação à questão da Zona Oeste eu posso afirmar o seu trabalho aqui na Zona Oeste começou lá atrás na época da delegacia de mulheres lembra? quando foi implementada a secretaria de mulheres você foi delegada titular aqui da região de Campo Grande o enorme carinho que todos nós que moramos na Zona Oeste temos por você acho que você não deve se deixar influenciar pelo que se passa pelas redes sociais porque por muitas vezes o que vai nas redes sociais não diz respeito à população nem em determinados segmentos isso nós já vivenciamos no passado quando nós vivenciamos na Alerje quero lembrar não é Alerje da Marta Rocha aquelas pautas bombas lembra? que vira e mexe nós éramos matéria de redes sociais eu acho que você tem um comportamento muito ético na área da segurança todas as pessoas que eu falo do seu nome sempre se tratam com muito respeito sabem do seu trabalho da sua luta principalmente na questão do concurso público para a área de segurança todos os projetos na área de segurança você está sempre presente o deputado André Siliano por sua vez também tem vários projetos de lei pautados em conjunto com a senhora em relação a essa matéria então quando fala que é a Zona Oeste fica um pouco triste porque não é a Zona Oeste é algum segmento da Zona Oeste que não desrespeita a população da nossa região que a nossa população da região aqui da Zona Oeste acredita muito no seu trabalho deputada Marta Rocha como no deputado André Siliano que sempre vem lutando em conjunto com os demais deputados para enaltecer a nossa região da Zona Oeste são as minhas considerações obrigado André obrigado vamos ao PL4071 os parlamentares que desejam assinar conosco deputado Luiz Paulo deputado Bebeto deputada Mônica deputado Mink deputado Samuel deputado Brazão deputada Marta deputada Lucinha Valdeck Eli Omar Flávio Serafine Elton Cristo Elton José Rubens Bom Tempo enfermeira Regiane Sérgio Fernandes Valdo Ceasa Ponte Esquerda nossa cabeça de área Bebetão Renata Souza presidente Daniel Librelon Rosenberg Reis Dionísio Lins subtenente Bernardo doutor Deodalto presidente Deodalto ok presidente depois se eu puder na próxima sessão talvez me dão pela ordem pode ser na próxima ok nada havendo a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a segunda sessão extraordinária do dia e a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 98ª sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 20 minutos encerrou-se às 14 horas lida e aprovada a ata passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 4083 de 2021 de autoria do deputado Luiz Martins que altera a lei 9040 de 2 de outubro de 2020 que dispõe sobre a prioridade para recebimento de fatura perdão para recebimento de futura vacina contra o vírus covid-19 dependendo de pareceres das comissões de concessão de justiça de saúde assuntos municipais de desenvolvimento regional e de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Márcio Pacheco o Márcio não vai querer ser coautor lá no projeto ah vou sim senhor presidente vou quero sim óbvio senhor presidente sim primeiro agradecer a vossa excelência pela pela coautoria segundo esse projeto recebeu agora ah por uma medida cautelar na reclamação 46965 proferida pelo Supremo Tribunal Federal dia 3 de maio estaria prejudicado queria que você se remetesse a CCJ para o debate no colegiado ok presença defere pedir vossa excelência PL 408321 será remitido a CCJ anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 4130 de 21 de autoria deputado Dionísio Lins considera patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro para fim de prestação preservação perdão a escola municipal doutor Cícero Pena situada na avenida atlântica 1976 bairro de Copacabana dependendo de pareceres as comissões de Constituição e Justiça Cultura e Educação permite parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela juridicidade presidente ainda passou da informação se esse projeto tem emenda tem uma emenda é a minha possivelmente sabe por que deputado Márcio Pacheco é que na redação o deputado o deputado rei de Madureira Dionísio Lins ele botou departamento ele botou departamento da escola lê aí lê o texto aí por favor fica fica considerado no âmbito do estado do Rio de Janeiro como patrimônio histórico e cultural a escola municipal doutor Cícero Pena situada no bairro Copacabana cidade do Rio de Janeiro com afinidade de preservar a cultura e a memória da população fluminense artigo segundo fica vedado qualquer alteração reforma ou obra que altere as características culturais da escola municipal doutor Cícero Pena exceto nos casos de manutenção reparo e modernização da fachada demais departamentos é compartimento senhor presidente é só para correr departamento é unidade não é físico ok a presidência chama os trabalhos à ordem e pede ao deputado Márcio para dar forma final senhor presidente eu vou aparecer pela constitucionalidade só chamando atenção que esta esta é a é a é a juridicidade com emenda mas deveria ter sido proferida pelo nosso Valdeck não para o deputado Luiz Paulo que se agora está atento tomando o lugar do deputado Valdeck nas correções no nosso da CCJ presidente já que eu fui provocado primeiro que eu cedo a vez ao Luiz Paulo sem nenhum problema mas já que Márcio me provocou Luiz Paulo seria melhor ter mais dependências e não ter mais compartimentos compartimento só não pode ser departamento ok com cautela vamos a a cautelamento vamos lá escrever pedindo forma final de redação ok pela comissão de cultura deputado Helio Omar Coelho acompanha o parecer da CCJ presidente pela comissão de educação deputado Flávio Serafim acompanha o parecer da CCJ e parabenizo o deputado Dionísio Lins pela pertinência do projeto para preservar uma escola uma região tão importante do estado ok com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir cerrada a discussão a emenda está prejudicada foi incorporada no texto então votamos o substitutivo da CCJ conforme a final de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo antes de terminarmos declaração de voto senhor presidente a segunda sessão declaração de voto deputada Renata em seguida pela ordem que foi pedido declaração de voto deputada Renata declaração Valdeck foi deputada Marta que pediu pela ordem Mônica Francisco foi eu presidente deputada Renata por favor senhoras deputadas senhores deputados senhor presidente é super importante o tombamento o reconhecimento como patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro a escola municipal doutor Cícero Pena é fundamental que a gente veja a educação como algo importante que também faz parte da história do estado do Rio de Janeiro uma escola que fica na zona sul que fica num dos espaços mais privilegiados do Rio de Janeiro uma escola pública de qualidade que tem um trabalho todo voltado ali para um público especial de crianças que necessitam de determinadas necessidades especiais então sem dúvida nenhuma reconhecer como patrimônio histórico e cultural também vai em direção aquilo que a família do doutor Cícero Pena gostaria de manter no espaço o doutor Cícero Pena faz com que esse espaço seja um espaço para educação para processos pedagógicos e não para processos de especulação imobiliária como vemos já o prefeito da cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paz querendo promover a parte da venda de imóveis públicos então é fundamental que a gente possa ter a manutenção do patrimônio público e cultural e histórico e educacional no nosso estado e não é porque está num espaço privilegiado da cidade que tem que servir aí de apoio à especulação imobiliária do prefeito da cidade do Rio de Janeiro é absurdo isso então sem dúvida nenhuma a gente espera que o governador Cláudio Castro possa sancionar essa lei e transformar a escola doutor Cícero Pena em algo que permaneça no estado do Rio de Janeiro como a gente bem quer de proveito que é educação pública a gente teve aí nos últimos anos o fechamento de escolas no estado do Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro e não é porque o território o espaço a localização é privilegiada que deva tirar a escola dali pelo contrário deve ressaltar o quanto que é importante ter uma escola pública da qualidade que a Cícero Pena tem nesse espaço também privilegiado da cidade então senhor presidente declarar que meu voto favorável que o governador sancione o quanto antes muito obrigada só tirar uma dúvida presidente muito rápido a gente foi só em discussão já teve votação já no 4130 isso deputado Valdeck em seguida Flávio breve por favor que eu quero fazer uma consideração importante ao final deputado Valdeck senhor presidente eu quero cumprimentar o deputado Dionísio Lins por essa iniciativa importante do projeto de lei 4130 de 2021 para declarar patrimônio histórico cultural do nosso estado a escola municipal doutor Cícero Pena esse médico inclusive deixou registrado em cartório que a seção do imóvel em que ele e sua família residiram seria doada à prefeitura desde que desde que funcionasse como estabelecimento educacional houve um tempo até que chegou a funcionar deputado Dionísio Lins sabe muito bem disso melhor do que eu chegou a funcionar como embaixada de um país estrangeiro e eles foram à justiça e conseguiram com que esse prédio voltasse a ser um estabelecimento escolar é uma joia da arquitetura educacional da arquitetura escolar do Rio de Janeiro e além disso é uma iniciativa que protege esse patrimônio de qualquer investida da especulação imobiliária situa-se no bairro considerado entre aspas nobre para o mercado imobiliário situa-se no logradouro de alto interesse imobiliário e é muito importante que além de reconhecer a maravilha arquitetônica que é a escola para arquitetura escolar além de reconhecer o histórico da escola de sua contribuição à educação na cidade do Rio de Janeiro além de reconhecer o testamento do doador ainda por cima protege essa escola das tentativas da especulação imobiliária muitas vezes protegidas pelos próprios administradores públicos é o caso inclusive que aconteceu nesse momento em que a prefeitura cogita a venda do imóvel e esse projeto é muito importante nesse sentido parabéns deputado Dionísio Lins viva a escola pública viva a escola municipal doutor Cícero Pena deputado Flávio em seguida deputado Dionísio presidente eu quero parabenizar o deputado Dionísio Lins pelo tombamento dessa escola é uma escola importante com uma história centenária que está vinculada ainda no início do século XX a movimentos de debater como a saúde poderia contribuir para que a população enfrentasse suas questões relacionadas ao processo de enfermidade a dificuldade de desenvolvimento muitas delas vinculadas à pobreza posteriormente foi rebatizada e que tem então uma contribuição ímpar para a história da educação no município do Rio de Janeiro recentemente a gente começou a ver especulações sobre a possibilidade de se derrubar de se vender essa escola para que fosse construído ali um prédio a gente tem lutado muito contra o fechamento de escolas contra o fechamento das unidades educacionais eu e você somos autores de uma lei importante aqui nessa casa que trata sobre isso nas escolas estaduais e esse projeto então protege uma escola que está ameaçada pelo próprio prefeito de ser cedida a especulação de forma irregular uma vez que o imóvel foi cedido à prefeitura para cumprir uma finalidade então nosso voto é favorável é parabenizando a iniciativa tombamento para ver a escola Cicero Pena deputado autor deputado Dionísio Lins senhor presidente André Siliano senhoras e senhores parlamentares eu quero registrar a minha gratidão por esse apoio unânime até a correção do nosso professor Luiz Paulo Corrêa da Rocha quero dizer para vocês que é de se lamentar uma bela escola em plena Copacabana Avenida Atlântica com República do Peru a escola ser colocada numa bandeja para especulação imobiliária o aloprado desse prefeito do Rio de Janeiro é aloprado vem com toda velocidade queria entregar esse colégio para a construção de 12 andares Atlântica com República do Peru esse mesmo prefeito do do aloprado é o mesmo que está agora incentivando a multar os automóveis para ganhar produtividade eu lamento que a população do Rio de Janeiro tenha votado no prefeito porque lá atrás mostrou que era competente e hoje ele só é competente para fazer bem bolado de 1 a 10 eu dou nota 0 esse senhor ele soube avançar avançar e muito com dinheiro que o sistema federal lhe dava à época hoje nós temos no Rio de Janeiro um DRT sucrateado uma escola que vale uma fortuna já com comprador carimbado e eu fico honrado com meus pares por unanimidade aprovar esse tombamento eu não poderia esperar o contrário mas quero dizer que esse prefeito que hoje está comandando a cidade estado do Rio de Janeiro ele só está avisando e olhando para um lado arrecadar porque está falido realmente a cidade mas não está falido pelo anterior não porque ele já tinha deixado falido e nós estaremos acompanhando daqui e de perto todos os atos dele inidôneo atos não republicano como este vender o local avenida atlântica república do peru escola cícero pena para especulação imobiliária assim eu encerro dizendo que Deus nos proteja que Deus nos abençoe para que possamos trabalhar e trabalhar com dignidade em defesa da população o fim do mundo acabar com o colégio um colégio que não há não se lamentar agradeço presidente agradeço a todos os companheiros as deputadas agradeço muito essa aprovação declaração presidente eu queria deputado Samuel em seguida eu vou usar a palavra peço a atenção de todos eu havia pedido um pela ordem presidente só acho que esqueceu ao final é pela ordem deputada Mônica depois das declarações caros colegas eu quero parabenizar o deputado Dionísio Lins meu amigo por esse projeto tão importante que segura essa loucura sinceramente eu não tenho entendido a cabeça do prefeito pelas coisas que ele anda fazendo até então estimulando que se que os agentes venham multar mais para ter prêmio ora isso é um absurdo isso não é falar sério isso não é dirigir não é gerenciar não é ser gestor de um município isso tudo está sendo feito para a meu ver como campanha para governador mas não vai dar não falar para o Eduardo Paes apoiei mas estou decepcionado pelo jeito que ele está liderando o nosso município muito diferente do que ele já fez no passado então essa essa escola agora não pode mais ser negociado e uma escola é algo de muita importância só um prefeito que tenha perdido bom senso e resolve num lugar como este que é um lugar onde tem pessoas também que precisam estudar em uma vitrine aqui do nosso estado fazer negócio com a escola fica a escola se depender da gente a gente faz tudo que for possível porque nós não temos papo anamimo fez certo parabéns fez errado então tem que assumir o erro e tem que levar o cascudo parabéns colega Dionísio não é à toa que o senhor é o imperador um abraço deputada deputada Mônica Rodrigo Amorim é declaração Rodrigo é só para cumprimentar o Dionísio e dizer que o Caiado o deputado Caiado que foi nosso colega também presidente apresentou um projeto similar na Câmara de Vereadores assinado acho que por toda a Câmara na mesma linha deputado Dionísio parabéns a ambos por preservar a educação e a todos os deputados que votaram só isso presidente obrigado eu queria passar para a deputada Mônica depois chamo a atenção de todos deputada Mônica por favor obrigada presidente também parabenizar o querido deputado Dionísio pela a sua intervenção muito importante nesse momento parabéns Dionísio muito orgulho presidente eu queria chamar a atenção da casa e dos colegas e das colegas aqui ontem nós realizamos audiência pública sobre o tema do projeto 3825 o titular Rio de autoria de vossa excelência e do deputado Max Lemos que versa sobre disciplinar a titulação de propriedades urbanas e rurais urbanas e rurais é um projeto de lei um programa que se assemelha quase que na íntegra ao titular Brasil e a audiência ela foi antecedida por uma reunião com uma série de coletivos e de movimentos sociais instituições de pesquisa e a audiência também contou com esses grupos que atuam no tema historicamente há mais de três décadas com a presença do Ministério Público Federal e de parlamentares da casa deputado Valdeque Carneiro deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha deputada Zeidã a deputada Marta Rocha não pôde estar estava numa outra agenda mas contribuiu tanto na sua incidência em plenário quanto no repasse de algumas informações que chegaram até o seu gabinete via Ministério Público Federal com muitas preocupações a pontos sensíveis do projeto que institui o programa Titular Rio nós encaminhamos ao grupo dos deputados e deputadas e também no individual tanto de vossa excelência presidente André Ciliano quanto dos deputados que se organizaram mais de perto para essa audiência a nossa relatoria com pontos importantes levantados ontem principalmente no que se refere ao momento em que o próprio Instituto de Terras essa autarquia importante aqui no estado do Rio de Janeiro Instituto de Terras e Cartografia do Estado se encontra deputado Luiz Paulo no momento fez inclusive uma referência ao próprio orçamento da autarquia o processo de sucateamento e a dificuldade que a instituição de um programa como esse teria nesses termos hoje em que se encontra o ITERG só para colocar uma das principais preocupações outras preocupações em relação ao próprio tema nós temos por exemplo aqui no município do Rio de Janeiro esse ano a discussão do plano diretor ou seja a importância da discussão desse tema com os municípios do estado com as prefeituras do estado com os atores e atrizes interessados e afetos ao tema o deputado Luiz Paulo lembrou que pouco mais de dois anos que ele se lembre esse tema não é discutido no âmbito da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro um tema que historicamente é muito delicado não tiramos o mérito do programa do projeto mas entendeu-se ali que havia uma espécie de assodamento na apresentação desse projeto já essa semana e que ele demandaria inclusive com as emendas que foram apresentadas e que em parte foram discutidas na audiência de ontem que aprimoram o projeto mas mesmo assim não colocam termo as preocupações com o avanço já dito aqui pela deputada Marta Rocha a partir da sua própria experiência do avanço das milícias em diversos territórios não só da cidade do Rio de Janeiro mas do próprio estado do Rio de Janeiro a gente já pode afirmar inclusive com muita propriedade a partir de estudos que esse é um estado narcomiliciano e que a especulação imobiliária sobre alguns territórios avança principalmente o temor sobre os territórios dos povos tradicionais quilombolas ribeirinhos e dos povos originários no que se refere ao projeto original que é nacional então muitas questões como a própria função social a possibilidade de que esse projeto seja utilizado para o que enfim vem sendo usado jocosamente como institucionalização da grilagem termos como esse apareceram tanto na reunião quanto na preocupação do Ministério Público Federal na figura do procurador doutor Júlio que estava inclusive ontem também fazendo uma audiência pública sobre o tema e nos enviou um vídeo falando sobre os pontos mais sensíveis que constam desse relatório que eu fiz chegar a vossas excelências sendo assim eu gostaria inclusive de que tanto se for possível presidente deputado Valdeque Carneiro deputado Luiz Paula a própria deputada Marta Rocha que não esteve mas que também dividiu comigo alguns apontamentos recebidos por ela por parte do Ministério Público Federal que pudessem se manifestar nós conversamos com o deputado Max Lemos que esteve presente conduziu defendeu a apresentação de emendas inclusive a análise de emendas a emenda número 7 e a emenda número 11 que havia ali um impasse entre a aceitação dessas emendas algumas de nossa autoria outras da bancada do pessoal tinha ali uma divergência mas ele se prontificou fazer a análise dessas emendas e possivelmente absorvê-las no texto da emenda do substitutivo mas eu quero reforçar presidente já finalizando de que mesmo com essa boa vontade do deputado Max Lemos tanto e quero agradecer muito tanto a vossa excelência quanto a ele por terem ouvido não só a nossa solicitação mas dos pesquisadores dos técnicos e técnicas próprio IAB entre tantos outros para que fizéssemos essa audiência então outro ponto e para finalizar é que fizéssemos uma audiência ou uma reunião ampliada como a casa definir para discutir os termos das emendas os termos dessa emenda do substitutivo e as preocupações que não foram dirimidas com a realização da audiência obrigado presidente bem primeiro dizer que eu faço parte com honra desse projeto mas o autor intelectual é o deputado Max então eu acho que uma das formas deputada Mônica e todos os presentes é essa titulação só acontecer em áreas já consolidadas áreas densamente povoadas que é um problema um caos na marchada fluminense então temos muitos problemas então pode ser por aí mas vamos conversar eu hoje falei rapidamente com o Max ele falou que só tem duas emendas que teria problemas eu já convenci ele me falou de uma emenda eu já convenci ele de tirar a emenda mas vamos chegar ao bom termo se não a gente tira de pauta salvo engano está no dia de amanhã mas eu queria chamar a atenção de todos vocês aqui deputados e deputadas que ontem aconteceu uma ocorrência com um avião da companhia aérea azul aqui no Santos Dumont teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto do Galeão esse tipo de ocorrência tem sido recorrente colocam em risco essas operações aqui no Santos Dumont em especial na ponte aérea Rio Brasília onde desde meados de 2020 com aprovação do pouso aqui no Santos Dumont do avião chamado A320N de maior capacidade de passageiros essa aeronave tem tido muitos problemas em algumas situações não consegue descer no Santos Dumont mesmo sem nenhuma situação extrema de clima simplesmente o computador de bordo avisa que a pista é curta e ele não consegue pousar então quero chamar atenção do deputado Dionísio Lins que essas ocorrências aconteceram também no mês passado em 12 do 4 com o avião da Embraer 195 em 29 do 4 com o avião da Airbus 390 e no dia de ontem temos inclusive insistido que a vocação do aeroporto Santos Dumont são para os voos executivos para as pontes aéreas Rio-São Paulo como originalmente foi concebido e que a gente precisa manter a viabilidade do aeroporto internacional do Galeão para voltar a trazer para o aeroporto aqueles voos que a gente chama de hub e eu queria a atenção do deputado Dionísio porque a gente vai fazer via comissão de transporte pela Assembleia uma notificação ANAC que a quantidade de voos aqui no Santos Dumont está extremamente elevada eu já falei isso da vez passada eu acho que é uma oportunidade vamos notificar a ANAC dessas ocorrências tá bom Dionísio? vamos proceder isso imediatamente já vou orientar minha assessoria para preparar e executar vossa excelência não tem a demanda aqui é seu irmão ok deputado Luiz Paulo para nós encerrarmos a segunda sessão queria fazer uma sugestão vossa excelência o que estava na hora da comissão permanente do meio ambiente chamar o IMEA que devia já estar fazendo essa verificação né essa verificação do número de voos de risco etc isso tem tudo a ver com a questão ambiental também não é só uma questão de mera logística então a comissão permanente do meio ambiente tinha que chamar o IMEA para ver o que IMEA está fazendo a respeito porque até agora o único movimento que eu vi o executivo fazer foi mandar o projeto de lei de redução da alíquota do que haver agora tem uma questão ambiental né seríssima porque a perna do vento aqui né praticamente em cima da cidade como um todo né um acidente pode ter proporções desastrosas para a nossa cidade então tem uma questão aí seríssima que o IMEA tinha que estar à frente e a secretaria do ambiente também ok nada mais a tratar a segunda sessão extraordinária mesmo está encerrada havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a sessão ordinária do dia 11 de maio de 2021 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazendo a leitura da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 99ª sessão extraordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 14 horas e 29 minutos e daí aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio redação final projeto de lei 11-21-A de 2019 de autoria dos deputados Marcelo Dino Tia Ju Rosane Félix Sérgio Lobac que autoriza o poder executivo a estabelecer a obrigatoriedade da inclusão do psicólogo escolar e educacional nas redes públicas e privadas do ensino do estado do Rio de Janeiro e das outras providências em discussão na vendo que eu queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo eu queria chamar a atenção do deputado Valdeck também do deputado Eleomar e Flávio em relação ao próximo projeto que é o projeto de lei 3023 de 20 que o nosso amigo Valdeck é o também autor intelectual Então eu sei que já aconteceu uma audiência pública eu fui procurado por algumas associações de moradores ali da região e eu queria fazer um caminhamento aqui o que a gente sabe que está acontecendo hoje para viabilizar o centro do Rio aqui o comércio esses imóveis dessobrados a prefeitura está discutindo um projeto de potencial construtivo o sujeito vai fazer aqui uma reforma vai adotar um prédio vai comprar adquirir a possibilidade de ter um potencial construtivo por exemplo na Barra da Tijuca então nós sabemos ali o que a gente quer é a volta do equipamento cultural naquela região eu acho que dá para encaminhar uma discussão para fazermos aqui uma conversa inclusive com o prefeito Eduardo Paes pediu do deputado Dionísio Lins para marcar com ele para nós para que a gente pode usar o mesmo instrumento para fazer ali no local onde era o antigo canecão o equipamento cultural talvez ali alguma coisa de área de alimentação fazer uma coisa mais voltada ali para o turismo que não seja por exemplo um espigão então eu acho que pediria ao Valdeck se a gente pode tirar de pauta e a gente faz o compromisso de retornar na pauta o projeto logicamente desde que os autores concordem que a gente possa encaminhar posso contribuir com o debate já já então para que a gente possa ter ali o que a gente pretende que é o canecão mas também que a gente possa ter o menor impacto naquela região possível e trazer ali uma coisa mais moderna um Porto Madeiro por exemplo ali fazer vários restaurantes fazer uma área bacana que é uma área muito bacana ali muito bonita então eu quero antes de passar para o Alexandre eu vi não para a gente debater o assunto que ele já debateu foi feito uma audiência mas o meu apelo é que a gente possa tirar de pauta nesse momento Presidente pela ordem a nossa lei a nossa lei que destomba o canecão se vossa excelência puder me incluir depois do Alexandre coisa rápida não mais que um minuto rápido deputado eu quero ouvir o deputado Valdeck seguido a Flávio Eleomar Alexandre e Rodrigo Presidente o projeto como todos sabemos aqui ele primeiro se inspira em um movimento muito positivo que a Assembleia tem liderado nos últimos 3 4 anos sobre a presidência de vossa excelência de estabelecer amplas frentes de diálogo e de cooperação com a comunidade científica do Rio de Janeiro e suas instituições então ele se inscreve nesse contexto e o seu objetivo específico é como disse vossa excelência contribuir para que a gente possa devolver a sociedade carioca fluminense e brasileira o equipamento cultural não mais o Canecão que o Canecão era uma marca de fantasia mas o equipamento cultural que já teve no passado ali com muito sucesso e eventualmente até abrigar o museu da música brasileira esse é o objetivo principal permitir que a Assembleia e a UFRJ colaborem nesse sentido nada além disso surgiram várias emendas de deputados diferentes de bancada diferente com boas contribuições inclusive quero aqui dizer a maioria das emendas com boas contribuições fizemos uma audiência pública na sexta-feira que foi um bom debate inclusive essas entidades que vossa excelência mencionou a representação da UFRJ dos movimentos sociais da UFRJ dos movimentos dos bairros de Botafogo URQ enfim da Federação das Associações de Moradores do Rio e acumulamos muita reflexão além disso a reitora fez contato conosco esteve com vossa excelência ontem a gente precisa envolver a prefeitura num debate que pode gerar um resultado positivo inclusive com essa ideia desse conceito de áreas com potencial construtivo que pode se aplicar eventualmente a parte da área da ilha do Fundão então nesse sentido eu acho que o projeto merece de fato esperar um pouco pra gente amadurecer um pouco melhor ver como que essas negociações podem se desdobrar o nosso projeto o deputado Rodrigo Amorim não tem nada a ver com aquele projeto Viva UFRJ é um projeto específico de colaboração entre a LERG e a UFRJ pra reabrir o equipamento cultural mas eu acho que esses elementos todos nos impõem um recuo e ver amadurecer um pouco mais e ver em que momento e com que texto a gente pode levar a matéria à votação então de minha parte claro que o Flávio e o Eliomar além de vossa excelência são autores também mas de minha parte eu acho que é prudente nesse momento a gente não fazer a votação agora ok deputado Flávio Adelio Amar senhor presidente primeiro reforçar que esse projeto se insere nesse contexto da LERG impulsionar e fortalecer instituições científicas no estado do Rio de Janeiro num momento onde elas estão passando por um processo de subfinanciamento de sucateamento muito grave acho que a LERG nesse sentido tem sido aí um 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 universidade, com a administração, que colocou que esse é um dos objetivos do atual momento da universidade, que é recuperar uma referência de arte e cultura da universidade que está num processo de degradação ali naquela região, que é uma região tão importante, que já foi uma referência cultural tão grande para o Estado. Então, o projeto tem esse objetivo, só que, na verdade, ele acaba estando inserido num contexto mais amplo, de uma discussão dos usos daquela região, daquele território, de parte do terreno da própria universidade, que requerem um maior amadurecimento. Então, a gente fez várias reuniões com representantes da sociedade civil, da universidade, fez audiência pública e considero, eu tinha conversado isso ontem, nesses últimos dias, com o deputado Valdeck, com o deputado Eliomar, considero que é importante, como vossa excelência colocou, ter um processo melhor de amadurecimento para a gente trazer esse projeto novamente à pauta. Obrigado, Flávio. Obrigado, deputado Eliomar. Presidente, eu sou morador de Botafogo, moro, inclusive, na rua Álvaro Amos, que é a rua que dá exatamente no Canecão, ex-Canecão. A importância do equipamento cultural para a cidade do Rio de Janeiro, isso daí é indiscutível. Quer dizer, realmente precisamos devolver esse equipamento, centro de arte, cultura e música para a população da cidade do Rio de Janeiro. Agora, a preocupação de moradores é isso daí, é não ficar única e exclusivamente só no equipamento cultural, isso ser alargado, e esse alargamento significa, inclusive, mudanças de parâmetros urbanísticos. E mudanças de parâmetros urbanísticos, onde serão feitas sem os estudos, estudo de impacto de vizinhança, o estudo de impacto ambiental, o estudo de impacto de trânsito, ou seja, tudo isto é importante exatamente para que realmente aquilo dali não seja devastado, inclusive a construção, por exemplo, de verdadeiros espigões, porque esse negócio dos CEPACs, por exemplo, isso daí é uma coisa que a gente deva ter um certo cuidado, porque senão começa a existir uma cidade para quem tem dinheiro e uma cidade para quem não tem dinheiro. Quer dizer, então, as limitações que devam estar contidas num projeto, como preocupação para isso que a gente está discutindo, eu acho importante realmente a gente dar mais esse tempo que a vossa excelência muito bem está propondo, entendeu, para um amadurecimento maior, um entendimento maior e tentar resolver isso da melhor maneira possível de forma a população da cidade do Rio de Janeiro sair ganhando, não só da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Ok, deputado Rodrigo Amorim, então, nós vamos retirar o PL. Eu sou antes do Rodrigo, presidente, não esquece de mim, não. Já, já, deputado Rodrigo. Alexandre Freixo, vossa excelência, tem sempre prioridade. Pode ficar 100%... É só porque eu estou dirigindo, Rodrigo. essa perseguição do presidente com vossa excelência. É não, é porque ele está pilotando. Pois é. Está tranquilo, então? Ô, presidente, a propósito, já que eu queria aqui fazer um elogio rápido ao cabelo do deputado Bebeto. Parabéns, cabelos brancos, bonitos, assumiu o cabelo branco e queria deixar o conselho aqui para o deputado Marcelo Dino, deveria fazer o mesmo. Tá bom. Terminou, Rodrigo? Não, não, presidente. Olha, eu quero... Eu tive no ano passado a possibilidade de visitar o Canecão junto com o deputado federal Daniel Silveira. O que encontrei ali foi, de fato, uma destruição da cultura brasileira. Boa parte do acervo do Canecão e aqui eu faço o convite para todo deputado que queira vá visitar o que se tornou o Canecão hoje. É um amontoado, pilha de destruição do material mais nobre da cultura brasileira apodrecendo ali naquele lugar sem contar do consumo, sem falar do consumo de droga. O que mostra, mais uma vez, me perdoe, presidente, mas a incompetência da UFRJ que destruiu o Museu Nacional, que agora teve a sua reitoria incendiada e que está destruindo um patrimônio do Rio de Janeiro. Então, a Vossa Excelência foi muito feliz quando fala da tentativa nossa de impedir que espigões sejam construídos ali, que possa, através da condução da Assembleia Legislativa, já que o assunto se tornou um debate coletivo nosso aqui, que a gente possa encaminhar para que a destinação daquele espaço seja através da iniciativa privada. Vamos privatizar aquele espaço e entregar aquilo para a cultura carioca. E aí eu não estou dizendo só do morador da Zona Sul, da elite, como deputado Eleomar Coelho, não. Eu estou falando para o Estado inteiro. Aquilo ali sempre foi o patrimônio do Rio de Janeiro e a gente precisa devolver aquilo para o Rio de Janeiro. O que a UFRJ vai fazer com aquele amplo terreno também que não usa para nada, se vai entregar aquilo ali para especulação, se vai fazer dinheiro com aquilo que a universidade precisa, é uma discussão secundária. Eu acho que a gente precisa salvar o Canecão primeiro e Vossa Excelência foi muito acertada ao tirar o projeto de pauta porque precisa da condução da Assembleia Legislativa, mas nesse sentido, presidente. Então, parabéns por estar alerta a essa questão emblemática para a nossa cidade, para o nosso Estado e me filio aí, assim como fiz no ano passado, que assinei a lei com Vossa Excelência para que a gente possa dar uma destinação ao Canecão porque o Rio de Janeiro merece. Obrigado, presidente. Deputado Alexandre, vamos à pauta. presidente, mesmo sendo preterido, eu vou iniciar a minha fala elogiando o encaminhamento do senhor. Eu já estava pronto, inclusive, para pedir verificação ao projeto. Eu já havia conversado com a reitora Denise e ela tinha me garantido que não há qualquer interesse da UFRJ em manter a gestão pública. Ela tem todo o interesse em direcionar para uma parceria público-privada. e quando eu ouço alguns deputados dizendo que a gente precisa devolver a cultura à cidade do Rio de Janeiro, a gente sim precisa devolver esse espaço cultural, mas que perpassa a devolução para a iniciativa privada. Se a gente não devolver para a iniciativa privada, a gente vai continuar tendo essa degradação que é algo quase que inerente à gestão pública. Então, dizer que eu fico feliz com o posicionamento da reitora. Fico feliz também com o posicionamento do deputado Valdeck, que também disse que tem essa preocupação. Então, eu espero que a gente faça um debate bastante rico, mas que com esse norte, que nós precisamos devolver aquele espaço à iniciativa privada que é muito mais competente. E, por fim, presidente, Porto Madeiro... Está sem som, Alexandre. Ele não contrata uma internet decente. Eu estou no meio da rua e me ligaram agora. Ok. Obrigado, Alexandre. Um grande abraço. Obrigado. Então, está retirado o PL 3023-2020. Anuncio em regime de urgência e discussão o único projeto de lei 2468-2020 de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a obrigatoriedade de atendimento prioritário aos customizados e a inclusão do símbolo nacional da pessoa ou customizado nas placas ou avisos de atendimentos prioritários no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Saúde, Economia e Indústria, Comércio, Orçamento, Finanças, Organização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição, o deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu vou pedir a vossa excelência que se pudesse remeter à CCJ, porque é um parecer pela prejudicabilidade por conta da Lei 7329-16. Preciso reavaliar. à CCJ. Então, para tentar salvar o projeto, a presidência defende de vossa excelência. PL 2468-20, do deputado Daniel Liberlão, será remetido à CCJ. Anuncio. Fluidos na ordem do dia de acordo do parágrafo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno, intermitação ordinária em votação em segunda discussão e da ação do vencido. Projeto de lei 345-A de 19, de autoria da deputada Marta Rocha, que obriga as concessionárias de serviços de telecomunicações nos planos de serviço pré-pago a manter cadastro atualizado dos usuários das linhas. Pendendo de pareceres as comissões de condição de justiça de segurança a publicação de polícia de economia e comércio às emendas de plenário. Permite pareceres sobre as emendas de plenário. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é favorável à emenda 3, favorável com subemenda à emenda 3 da comissão de segurança, favorável com subemendas emendas 2, 5 e 6, favorável com subemenda aglutinativa às emendas da comissão de segurança 1 e 2, emenda 1 da comissão de economia e emenda de plenário 7, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 4, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere pedido de vossa excelência pela comissão de servidores, perdão, pela comissão de segurança pública, deputado Carlos Augusto. deputado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Presidente, o projeto é meu, mas me parece que posso dar parecer porque tenho substitutivo, então vou acompanhar o substitutivo da CCJ. Obrigada. Pela comissão de economia, deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, eu fiz várias emendas a esse projeto, é um projeto interessante na tentativa de contribuir, a CCJ aproveitou praticamente todas, então eu voto favoravelmente ao substitutivo da CCJ. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação, a Comissão de Constituição e Justiça, senhores que aprovam a discussão aprovada, vai autônomo. Anuncio em votação, em primeira discussão, o projeto de lei 2747-2020, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim e Bruno Dauari, que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados, o concurso para cargo de especialista em previdência social de nível superior e para o cargo de assistente previdenciário de nível médio com lotação no âmbito do Fundo de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, Rio Previdência, realizado no ano de 2014, da Outras Providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas, servidores públicos favoráveis de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafini e Márcio Canella. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de servidores públicos e de orçamento. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer é favorável à emenda 1, pela prejudicabilidade da emenda 2, pela aprovação da emenda 1, pela prejudicabilidade das emendas 4, 8, 9, 10 e 11, pela rejeição da emenda 3, contrário às demais emendas, concluindo o substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, eu sou o autor, mas me parece que é substitutivo também da CCJ, né? Sr. Então, acompanho o parecer da CCJ, presidente. Servidores públicos, ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo, conforme a final de redação, que a presidência defere. Os senhores que aprovam, mas estão aprovados em primeira e retornam em segunda. Relógico. Declaração. Pode, declaração. Em relação, qual o projeto, deputado Samuel? É o 2747. Tá. Ele está aprovado em primeira, tá? Gente, uma questão de ordem, presidente, é, salvo o melhor juízo, esse projeto, ele estava, ele estava com tramitação em regime de urgência. Nossa Excelência tem como, como pedir para verificação junto à mesa aí? Ele, 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 ele. Deputado Rodrigo, nós só podemos ter duas urgências em cada pauta. E ele foi incluído na pauta, votado no plenário, por isso, entendeu? Mas ele volta na próxima semana. Obrigado, obrigado. A presidência, antes de passar a presidência para a deputada Marta Rocha. Mas a declaração é depois, né? Antes. Eu vou passar para a declaração do Samuel, mas eu queria, eu estou com vários deputados aqui, eu queria desejar boa tarde a todas e a todos, dizer da importância do plano que nós votamos lá na primeira sessão, com compromisso do governador, que foi muito sensível lá a todos os servidores daquela área, tá bom? Então, boa tarde a todas e a todos. Vou passar a presidência para a deputada Marta Rocha. Presidente, pela ordem, presidente. Um instante só, Rodrigo. Qual a autoria, presidente, do projeto do plano e para inscrever também para o expediente final, por favor? Ok, então estão escritos, deputada Marta, do expediente final, Luiz Paulo, Eliomar, Renata Souza. Já tinha pedido. Rodrigo Amorim e Valdeque Carneiro. Já tinha pedido, não. Eu e Valdeque pedimos no grupo. Tá. Deputada enfermeira, antes, escrevi também deputada enfermeira. Deputado Samuel. Um beijo, irmão. Tudo de bom aí. Tá bom, obrigado. Então, deixa eu fazer a mão na segunda votação. Presidente final, Flávio Serafim, é isso? Isso. Presidente, só uma observação, eu tenho uma reunião às 16 horas, então vou ficar até as 15h45. Eu vou, então, pedir aos que estiverem por último, na exposição, para o expediente final final. Obrigada. Para a declaração, Samuel, em seguida, vamos encerrar e passamos o expediente final. Deputada enfermeira, quer fazer declaração ou quer expediente final? Eu não me inscrevi no expediente, não. É só essa informação que eu queria passar. Só dar uma olhada no seu zap, um projeto mesmo. Então, já pedi, já pedi, pode deixar. Então, Samuel, beijo, irmão. Tchau, tchau. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero parabenizar... Presidente? Já saiu o ditado. Ah, Vossa Excelência está em vez, não é? Posso falar? Alô? Está sem som, presidente. Não, quer falar, Samuel? Quero sim, eu quero parabenizar os deputados Rodrigo Amorim e Bruno Dauari, que foram autores desse projeto de lei 2.10.547 de 2020, porque todos os aprovados em concursos públicos merecem ocupar os cargos pelos quais lutaram e estudaram e pagaram, gastaram o tempo para se inscrever e fazer aquelas provas lá. Olha, nós temos mesmo que combater essa prática lamentável no Brasil inteiro de se promover concursos públicos, levar anos para chamá-los aprovados. ou até mesmo deixar o certame caducar, frustrando a expectativa de tantas pessoas e principalmente dos jovens. Vamos ajudá-los como parlamentares, incentivando o governo a, quando fizer o concurso, planejar de forma bem adequada a contratação daqueles que passarem dentro do limite de vácuo. Obrigado. Iniciado o expediente final, o primeiro agador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhora Presidente, Delegada Marta Rocha, uma extensa e belíssima carreira na Polícia Civil, três décadas de trabalho digitado, tive oportunidade de ser deputado quando Vossa Excelência exercia o cargo único ocupado por uma mulher delegada de chefe da Polícia Civil, que era inicialmente hipotecar toda a minha solidariedade ao Vossa Excelência, que, ao longo de todo o seu mandato, sempre lutou a favor do funcionalismo público como um todo, e, em especial, aquelas carreiras ligadas à área de segurança pública. Faço um reconhecimento público à Vossa Excelência. Dois deputados da Lucila. A coisa mais fácil do mundo é fazer um post dizendo que você é da área ABC da nossa cidade, sem selo. para imputar uma possível rejeição daquela área a um determinado parlamentar. Mas, em relação à deputada Marta Rocha, e eu nem vi o post, nem sei nem quais são os outros deputados que estão lá, só fui aqui citada a deputada Marta Rocha, a deputada André Siliano, eu afirmo que esse post não faz o menor sentido, como também não deve fazer o menor sentido para os outros parlamentares que lá estão sendo citados, porque o parlamento é local de divergências e de convergências. Mas, se tem um tema que nós da oposição, do qual incluo a deputada Marta Rocha e Vossa Excelência, deputada Lucila, estamos sempre do mesmo lado, é na defesa das funções públicas que o Estado tem que ter e de políticas públicas de qualidade. Dito isso, eu venço aqui o meu primeiro ponto da minha fala. Segundo, queria me referir a uma proposta do prefeito da cidade do Rio de Janeiro de premiar aqueles que cumprem metas de multa de trânsito. Queria dizer que a criação de metas e premiação por multa de trânsito na prefeitura do Rio é um completo absurdo. É a institucionalização da indústria das multas que eu venho lutando, deputada Lucila, tanto e há tantos anos. Acabará por estimular abusos de autoridade por parte de agentes públicos na busca do referido prêmio. é uma caça, uma corrida de caça ao prêmio. A multa de trânsito ela sempre foi criada para ser educativa e não para ser arrecadatória. Essa é a finalidade da multa de trânsito. Mas, há algum tempo, ela se transformou em instrumento arrecadatório, propiciando o que eu chamo à extorsão dos motoristas pelas ruas do Rio de Janeiro. Espero que o prefeito recentemente eleito, Eduardo Paes, tenha bom senso e volte atrás nessa inconsequente decisão de que algum secretário o fez. esse é o segundo ponto que eu queria assinalar. E o terceiro e último, de respeito ao projeto que aprovamos aqui do deputado Dionísio Lins, tombando uma escola pública que foi doada para o Estado com a única fidelidade de ser escola pública, na Avenida Atlântica, esquina de República do Peru. Desde que eu consigo ir à Copacabana, talvez já tenha mais de meio século, eu sempre encontrei essa escola lá e quero que ela continue ir como escola e não como mais um prédio vertical com 11, com 12 pavimentos. Aliás, deputada Lucinha, queria dizer que essa é a tendência de governadores e prefeitos. Sempre que sentam na cadeira, para aumentar sua arrecadação, tentar de lapidar o patrimônio em questões que não são negociáveis. Vossa Excelência, deputada Lucinha, há de lembrar e não que encontrei aqui a não ser a mesma oposição de sempre, vozes tão dissonantes quando o governo do Estado quis vender mais nada menos que o QG da PM na Evaristo da Veiga. Deputada Marta Rocha estava conosco nessa luta contrária. Vender o QG da PM na Evaristo da Veiga. Esse parlamento conseguiu impedir essa questão tão descabida. mas venderam deputada Lucinha, mas venderam o quartel da PM de Botafogo em frente à sede da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, mas venderam esse. E mais recentemente, já no final do governo no Pesão e no governo daquele que já foi governador Wilson Wittes, queriam fazer o mesmo com o terreno do 18º Batalhão da Polícia Militar no Leblon. E fazer ali não é um pirulito não, deputada. Fazer muitos pirulitos, porque aquela área é enorme. Esses pactos com a especulação imobiliária não podem prevalecer. E o Parlamento, tanto o Executivo Carioca, Câmara de Vereadores, o Legislativo Carioca, Câmara de Vereadores, quanto a Assembleia Legislativa estão vivas, estão de olho, porque preservar a cidade, planejar os seus espaços é tarefa importante. e nós estamos para discutir, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em muitos outros municípios, as revisões e atualizações dos planos diretores, que o deputado Elior Marco Elio conhece muito bem. E os planos diretores derivam os PEOs, deputada Lucinha, que a senhora também conhece muito bem, porque foi vereadora e trabalhou muito em relação a essa questão, o plano de estruturações urbanas dos mais diversos bairros. Então, a gente está aqui sempre apoiando, já foi assim, já foi assim, com a cobaldo de Botafogo, lembra bem o deputado Elior Marco Ele, ele tomou essa iniciativa, e estamos vigilantes. A cidade tem que prevalecer em detrimento ou resistir, nem prevalecer, é resistir a todos aqueles que entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, tentam cada vez mais avançar nas poucas terras públicas que existem, abrigando equipamentos importantíssimos para a cidade. Dessa vez, uma escola pública. Não passarão, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, também fazer aqui minha solidariedade, não só na fala do deputado Dionísio Lins, da questão da escola, mas também desse bônus criado a partir do ambiente da ampliação das multas. Acho que as duas ações e nada contribuem para a melhoria dos serviços prestados pela prefeitura ou a conquista de novas receitas. A gente só tem mesmo que lamentar essa decisão do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Próximo orador inscrito é o deputado Eliomar. Nobre deputada... Mobre deputada Marta Rocha que preside os trabalhos deste expediente final da sessão do dia de hoje, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, servidores da Assembleia, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria falar um pouco sobre cultura, porque às vezes as pessoas não têm bem a noção do que significa, por exemplo, a política pública da cultura. A política pública da cultura, ao longo dos anos, não é de agora, sempre foi uma política tratada como menor, sempre foi uma política olhada de forma a alocar o mínimo de recursos possíveis, embora nos discursos, nas falações das autoridades é sempre falado da importância e relevância da política pública da cultura, mas o aporte de recursos necessários e suficientes para que realmente exista a cultura na sua plenitude, oferecida para todos e para todas, isso daí a gente não vê acontecer. É claro que hoje nós fizemos uma audiência pública sobre a UENF, coordenada e presidida pelo deputado Valder Carneiro, estava presente o deputado Flávio Serafini, o deputado Wellington e eu. Então, lá eu falei e reafirmo aqui nessa minha intervenção que, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro atualmente ele está envolvido num processo de sua adesão ao regime de recuperação fiscal. E eu dizia, no Estado do Rio de Janeiro não haverá recuperação fiscal se não contar na participação daquilo que devam ser providências adotadas com as suas instituições universitárias, ao ERG, ao ENF e ao ESO. Sabemos de inestimáveis serviços em todas as áreas, em todos os aspectos físico, econômico, financeiro, ambiental, social, institucional, que essas instituições poderão dar exatamente para vitaminar mais ainda todo o vigor que se constrói para fazer o Estado do Rio de Janeiro voltar a ser um Estado sem os problemas que atualmente estamos vivenciando, sua população é sofredora, massacrada e com muita dor resistente ainda. Então, é claro que, quando a gente fala de cultura, e aí eu não, eu nunca busquei trabalhar a cultura sobre o aspecto do entretenimento, não, a cultura, principalmente a política pública da cultura, ela tem um um viés não só do entretenimento, mas tem um viés econômico muito forte, um viés social também muito forte. A quantidade de tributos que são oferidos pelas cidades e pelos Estados por conta da política da cultura colocada em prática não é de pequena monta, assim como também não é de pequena monta, exatamente os empregos que são oferecidos para que as atividades culturais, as manifestações culturais realmente aconteçam nas nossas vidas. Então, eu acho que isso daí deva ser acompanhado também quando vem, por exemplo, para nós aqui da Assembleia Legislativa a discussão sobre orçamento, a lei orçamentária ou a própria lei de diretrizes orçamentárias, quer dizer, a gente começar a ver a rubrica e começar a mudar essa rubrica que é destinada, por exemplo, para a política pública da cultura. Não pode continuar aquele traço, não pode continuar o menos de 1%, não pode, não pode, isso realmente é um negócio. E quando nós estamos falando, por exemplo, hoje no equipamento cultural que seja transformado no centro de arte e música, o que antigamente foi o Canecão, não é? É realmente arte, cultura, nós não podemos de forma alguma deixar de preocupar às vezes o que que poderá ser espraiado por conta desse nosso projeto. Quer dizer, aquilo dali é uma área destinada, é uma área cuja proprietária é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós sabemos que essas instituições universitárias têm penado muito ultimamente por conta dos cortes de recursos que são feitos, inclusive quase que destruindo uma autonomia universitária das instituições universitárias, nós sabemos que isso está acontecendo com enormes prejuízos para o desenvolvimento da cultura, para o desenvolvimento das artes, para o desenvolvimento da educação, para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Então, o que que acontece? Há uma preocupação dos moradores, o bairro Botafogo é um bairro denso, mas muito denso, demográficamente, talvez, não sei se existirá um outro bairro de densidade populacional como o bairro de Botafogo, o que faz exatamente aos moradores de Botafogo perderem a qualidade de vida. Então, não se quer mais que venham, por exemplo, propostas de vitalidade ou revitalização ou readequação de equipamentos culturais, mas, em troca, existindo uma mexida nisso, que também é muito caro para a vida das pessoas saudáveis e viverem com dignidade. Então, a proposta que, pelo menos, foi apresentada, primeiro, aquilo dali é um bem público e tem que ser devolvido para a população da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, como um bem público, de interesse público, não é nada do privado. A gente sabe que o privado, o objetivo maior é o lucro, e o que nós queremos é que exista um equipamento cultural onde, realmente, na preocupação maior não seja extra do lucro, embora tenha preocupação também com lucro para garantir a sua sobrevivência, mas, acima de tudo, a preocupação é em levar cultura, abrir espaços acessíveis, acessíveis, de acessibilidade, garantida exatamente para a população em relação a tudo aquilo que possa ser oferecido pelas manifestações culturais, pelos saberes culturais, pelos fazeres culturais. Então, é isso o que está se querendo. Então, eu vou só concluir, nobre deputada, dizendo o seguinte, o que a senhora falou no negócio dos CEPACs, e isso daí, eu participei dessa discussão de plano diretor durante muitos anos, e principalmente quando veio o negócio da revitalização da área portuária, aquilo dali, os CEPACs, olha, não deu o menor resultado positivo, só negativo, só negativo, só negativo. Então, não venha dizer que a iniciativa privada é competente, porque lá demonstrou a sua incompetência. E, segundo, se há aprovação de um instrumento dessa natureza, isso daí, praticamente, você passará a ter uma cidade onde quem tem dinheiro faz da cidade de um jeito, quem não tem dinheiro vive na cidade do jeito que lhe é entregue. Isso daí, a gente tem que discutir, amadurecer e não deixar de ter como preocupação, não só dos moradores, não é preocupação de elites, é preocupação de quem ama, acima de tudo, a cidade e o estado do Rio de Janeiro. eram essas considerações iniciais, pobre deputado. Muito obrigado. Eu queria terminar, fechar, prestando também a minha solidariedade à senhora em relação a essa coisa que apareceu aí que eu nem vi nem tomei conhecimento, mas eu sei que tudo que tem o significado de desabonar, desabonar exatamente a história de Vossa Excelência como cidadã, como delegada, como deputada. Então, isso daí nós não podemos de forma alguma aceitar nem fazer coro. Obrigada, deputada Guilmar Coelho. Próximo aladão inscrito é a deputada Renata Souza. Vossa Excelência tem 10 minutos. Muito obrigada, senhora presidenta. Também faço aqui toda uma saudação à Vossa Excelência com relação a tirar qualquer e todo processo de calúnia e difamação que há contra a senhora nas redes de fake news, nas redes de política do ódio, que por vezes nós já fomos alvos, eu constantemente sou alvo das fake news. Eu sei muito bem o quanto que isso tenta aí deslegitimar e desqualificar a nossa ação enquanto parlamentares no estado do Rio de Janeiro, mas quero aqui deixar a minha solidariedade à senhora. Também não vi a peça, também não tenho conhecimento, não tenho curiosidade para conhecê-la, porque já sei bem como funcionam essas redes de fake news que elegeram inclusive muitas pessoas que hoje estão no poder. Então, sem dúvida nenhuma, isso faz parte aí da política do ódio, da política e está sendo investigado. A gente tem uma CPMI investigando as fake news, então é muito importante aqueles que adoram as fake news ficarem de olho porque estão sendo investigados também. Então, senhora presidenta, esse dia de hoje, de primeiro dia do plenário da Assembleia Legislativa, após a sangrenta chacina que ocorreu no Jacarezinho na última quinta-feira, 6 de maio, não poderia aqui deixar de fazer um debate sobre a política pública de segurança que podemos ter e a que temos hoje. Infelizmente, a gente tem visto que passar uma lógica de que a justiça, a Constituição brasileira não tem valor nenhum, a gente está vendo as instituições sendo completamente deslegitimadas e desautorizadas em diferentes processos e, no entanto, a gente viu que essa operação policial que acabou com um derramamento de sangue, com 27 pessoas mortas, 28 contando com o policial, a gente vê que há uma naturalização da barbárie como política pública de segurança. Acho que essa é uma casa de leis, é uma casa que, inclusive, deve ter a obrigação de acompanhar todo o processo de investigação sobre a chacina dos jacarezinhos, justamente porque entendemos que essa casa tem a prerrogativa de fazê-lo. É esta casa que, constitucionalmente, precisa acompanhar as políticas públicas de saúde, de educação e também de segurança pública e também estabelecer outros marcos legais, inclusive, para que qualquer política pública não venha ferir a Constituição brasileira. Então, é muito importante nós nos debruçarmos sobre o que está ocorrendo, sobre o que ocorreu no Jacarezinho. A gente tem ali uma situação completa de barbárie e de ineficiência da política pública de segurança, de ineficiência de uma operação policial que termina com 27 mortos, inclusive um policial, de incapacidade, inclusive, de reconhecer um território, sim, que é conflagrado, que tem diversas dificuldades, mas em plena pandemia, onde a gente deveria estar fazendo operações para matar a fome do povo e não para matar as pessoas. Era nessa operação que devíamos todos estar focados, né? Operação para matar a fome, operação para matar a Covid-19, operação para ter vacinas. Era nisso que devíamos estar todos focados nesse momento. No entanto, a gente tem aí uma ação que descumpre, né? A DPF 635, que garantiu aí a suspensão e colocou novos critérios para as operações policiais em tempo de pandemia. Então, há uma uma tentativa de desarticular também o reconhecimento aí da DPF, venha 3.5, que é gravíssimo com relação àqueles e aquelas que deveriam estar respeitando a lei e são os primeiros a desabonarem as leis brasileiras. E precisamos lembrar, senhora presidenta, não temos pena de morte. Então, a gente viu que foram 27, 28 pessoas mortas, 27 eram suspeitos, né? Apontou-se depois de três dias que apareceram os nomes desses suspeitos, parece que são 25 tinham antecedentes criminais, duas vítimas não tinha uma sequer anotação e quatro das pessoas que foram mortas eram apenas o número de citados no inquérito que desencadeou a ação policial. Temos que ver, senhora presidenta, que toda e qualquer operação policial que preveja, inclusive, a investigação, a inteligência, né? Essa operação que começa com uma ação nobre, né? De combate a possibilidade de levar crianças e adolescentes ali para o mundo do crime, termina de uma maneira completamente trágica e não só isso, completamente desumana, afinal de contas, a gente ouviu diversos relatos e eu estive no Jacarezinho na própria sexta-feira, ouvi diversos relatos de execuções, ouvimos relatos também de pessoas que tiveram as suas casas invadidas e pessoas dentro da casa dessas pessoas executadas, ou seja, as denúncias são as mais graves possíveis e imagináveis diante de uma operação policial. Então, não é à toa que essa é a operação mais letal, sangrenta que o Rio de Janeiro já experimentou. Então, não é à toa também que nós estamos acompanhando atentamente aos processos de investigação. Nós fizemos um informe à ONU e à OEA sobre essa operação em específico que terminou com 28 pessoas assassinadas e não só isso, atualizei inclusive uma solicitação para que a ONU e o Conselho Nacional de Direitos Humanos venham a uma missão urgente no estado do Rio de Janeiro para acompanhar todo o processo de investigação com relação a essa operação policial. Não só porque se demonstrou extremamente ineficaz e extremamente absurda uma operação como essa em plena pandemia também, mas também porque sabemos que há muitos interesses envolvidos pela narrativa que vai sair dessa operação policial. Isso é muito grave porque a gente não está aqui falando só de narrativa, não. A gente está falando aqui de vidas de pessoas que foram assassinadas num processo feito pelo estado, pelo estado do Rio de Janeiro. Então, é muito sério o que nós estamos vivenciando. Foi importante o presidente da Assembleia Legislativa reunir as comissões de direitos humanos e de segurança dessa casa para fazer uma espécie de comitê e de comissão mista para acompanhar não só a operação policial do Jacarezinho, mas outros temas relacionados à segurança pública e é fundamental que essa casa também dê resposta, respostas para a população diante do que representa uma política pública que foi feita de maneira completamente atabalhoada, apostando numa lógica de guerra, numa lógica de confronto, quando a gente deveria ter a priorização da estratégia, da inteligência, da informação. Então, nesse sentido, senhora presidenta, deixar aqui registrado a nossa atenção com relação a todo o processo de investigação, estamos acompanhando também o desenrolar com as famílias que entraram em contato conosco, então, a gente está fazendo aí o nosso papel para que, o papel para que todos nós fomos eleitos a fazer, a cumprir, que é garantir que as políticas públicas feitas pelo Estado possam dar resultados positivos, possam vir a superar as desigualdades sociais, possam vir a superar a lógica que tanto tenta desumanizar a nossa humanidade. Então, a gente está aqui construindo a possibilidade de fortalecimento e do reconhecimento do jacarezinho na sua dignidade humana como um espaço que é favela, que, se hoje é a favela que está completamente desassistida em termos de ações, seja educacionais, seja de saúde pública, saneamento básico, água e desabastecida até de comida, esse é o Estado que não poderia ser ele próprio o Estado que leva ao terror, que leva ao ódio, que leva à lógica de uma barbárie completa a partir da sua própria política de segurança pública. Na verdade, eu não consegui deram sequer uma política pública de segurança, porque uma política pública de segurança é para mudar uma situação limite. O que a gente está vendo é uma política que investe na lógica da barbárie, que investe na piora das condições reais e humanas daquela comunidade. Então, fica aqui o registro do quanto essa chacina diz respeito a todas e a todos que estão dentro dessa Casa de Leis, que essa Casa de Leis deve e pode costurar processos para que a gente acompanhe as investigações. É claro que o governador do Estado também tem responsabilidade sobre isso. Pois não, senhora presidenta, o governador do Estado também tem responsabilidade sobre isso. É sob o seu comando que a maior chacina e a maior letalidade em uma operação policial ocorreu, então o governador do Estado também tem que vir a público a explicar o que os seus ordenados fizeram no jacarezinho deixando tanto rastro de sangue, de terror, de pânico e de mortes, inclusive de um policial. Muito obrigada, senhora presidenta, boa tarde a todos os deputados e deputadas. Deputado Rodrigo Amorim, Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua manifestação. Excelentíssima senhora presidente e deputada Marta Rocha, eu falei isso durante a sessão ordinária, acho que era por ocasião desse expediente final, não deixar me manifestar a respeito, eu tive a oportunidade de ser janeiro e tive a honra de, ao lado da senhora, então chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, inaugurar uma unidade de atendimento à mulher da Baixada Fluminense, o que demonstra nesse relato, em primeiro lugar, a sua vida dedicada à segurança pública, a sua atenção com um tema tão relevante para o desenvolvimento do nosso Estado e aí dou meu testemunho à Vossa Excelência que sempre me tratou no campo pessoal de forma muito próxima, muito amável e falei isso à senhora também, sempre discutindo, eu tenho dito que alguns deputados discutem de fato os temas relevantes para esse Estado, sempre incluo Vossa Excelência no rol de deputados que fazem isso e no que diz respeito à segurança pública, Vossa Excelência é uma deputada incansável em sempre discutir em alto nível tudo que seja propício para melhorar a segurança pública, a carreira, as polícias, ao meu lado tem feito um grande trabalho, assim como outros deputados no que diz respeito aos concursos públicos, então, absolutamente injusto incluírem Vossa Excelência, eu também já fui vítima de inúmeros ataques nas redes sociais, mas incluírem Vossa Excelência dentre deputados que supostamente estariam contrários às políticas, a gente percebe aqui quais são os verdadeiros deputados contrários às polícias, os deputados inclusive se calaram, Vossa Excelência não aceitou essa afronta e se rebelou com razão, mas os deputados que efetivamente são contra a polícia são deputados que inclusive falaram aqui nesse expediente final, daqueles que há muito tempo incluem em suas bandeiras de luta, a extinção da polícia militar, a extinção da polícia, sempre vilanizando a polícia como agora, como aconteceu nessa operação no Jacarezinho que infelizmente vitimou um herói da polícia civil, infelizmente, mas uma ação que ceifou do nosso convívio 27 marginais e que são defendidos, na verdade são 27 eleitores a menos para essa turma que defende bandido aqui dentro da Assembleia Legislativa e falo isso, deputada Marta Rocha, porque participamos ontem de uma reunião a Assembleia Legislativa tem no seu mistério o compromisso, o dever de fiscalizar as políticas públicas, isso é um dever nosso enquanto parlamentar, é importante que se faça aqui um trabalho no âmbito da Assembleia para a fiscalização das políticas públicas de combate ao crime organizado e aí eu estou incluindo o tráfico de drogas, eu estou incluindo as milícias e aí me causa perplexidade, senhora presidente, que há poucos meses atrás a mesma polícia civil em conjunto com a PRF, com a Polícia Rodoviária Federal, fez uma grande operação que culminou com também cancelamento de mais de 10 CPFs de marginais ligados à milícia na região de Itaguaí e, no entanto, esses mesmos defensores dos direitos da bandidagem, ninguém levantou a voz para falar nada, ninguém chamou a polícia de polícia assassina, ninguém falou nada, ou seja, eles têm uma predileção, é algo quase sexual pela bandidagem, não me admira que o líder desse mesmo grupo ele lembra isso sempre, se deixa fotografar ao terrorista nesse estado, se deixa esses gansos, eu não vejo aqui nenhum deputado fazer isso, a não ser aqueles que defendem a marginalidade fica claro para mim nos discursos apresentados que essa turma insiste em dizer, identifica que dentre os 27 com condenações judiciais, com o parque de polícia civil cumprir ali, eram mandados de prisão, eles não defendem as famílias, quando a gente fala de deputados desse grupelho político defensor de marginal faz com as nossas famílias dizimadas pelo tráfico de drogas, pelo consumo de drogas, me espanta, senhora presidente, um deputado aqui na casa líder da minoria dizer sobre consumo controlado de drogas, consumo controlado de drogas, consumo abusivo de drogas, como se houvesse consumo saudável de drogas, a mesma política de defender os marginais e colocar as famílias em situação de perigo, assim como colocaram as famílias que são constantemente afrontadas pelo tráfico de drogas, e nós podemos observar isso na operação, dezenas de marginais entrando nas casas de pessoas inocentes, de cidadãos de bem no Rio de Janeiro, afrontando essas famílias que, infelizmente, esse mesmo grupelho não protege, ou seja, como fazem sempre, eles insistem em sapatear na desgraça humana, na tragédia, como estão fazendo agora, tentando, e não tenho o menor receio de falar isso, a deputada nessa casa que quer fazer sensacionalismo, que quer fazer da tragédia o seu palanque eleitoral, e aqui, mais uma vez, fica o meu aplauso ao governador Cláudio Castro, ao secretário-chefe da Polícia Civil, doutor Alain Tornove, a todos os guerreiros da Polícia Civil, da CORE, que efetivamente enfrentaram a marginalidade em defesa da nossa sociedade, E, deputada, que me antecedeu, vou lhe ensinar, vossa senhora, vossa senhoria, vossa excelência, definitivamente não conhece o nosso vernáculo, haja vista que inventa suas próprias palavras, como mandata, usa esse termo, esse vocabulário, deve ser fruto de consumo de drogas da esquerda, mas de criar um vocabulário próprio, vou lhe ensinar, deputada, chacina é diferente de faxina, o que aconteceu no Jacarezinho, foi uma faxina que seifou do nosso convívio, das nossas famílias marginais, que nos afrontam diariamente, e vou lembrar uma máxima que foi trazida à baila, sabe por quem? Pelo líder de vossas excelências, o maior ladrão da história do Brasil, que disse, por ocasião da operação no alemão, que combate à criminalidade não se faz com rosas, vossa excelência queria o quê? Que a polícia civil distribuísse rosas no Jacarezinho? E aí eu não posso perder a oportunidade também de falar num tal de, como é que é o nome dele? O engraçadinho do PSOL, chamado David Miranda, o maridinho do Green, o senhor Valdeverde, aquele Verdivaldo, aquele bandido que afrontou a nossa soberania, que faz uma militância que mais uma vez nos prejudica, esse mesmo deputado que responde a um procedimento junto ao COAF por uma movimentação suspeita de mais de 1 milhão e 200 mil reais na sua conta corrente, logo ele, coitadinho, que veio da favela do Jacarezinho, cumpre o mandato hoje, porque também é típico desse grupê, eles amarelam, eles são frouxos, tem até no nome, frouxo, eles amarelaram o tal deputado que ganhou a vaga, deputado Jean Wyllys, amarelou e foi embora, fugiu, covarde. E aí, esse indivíduo vulgo, David Miranda, assumiu o mandato e agora, pasmem, é motivo de piada, apresentou um processo de impeachment contra o governador Cláudio Castro e que merece o nosso aplauso, governador Cláudio Castro. Não um processo de impeachment, mais uma vez digo e provo, estão fazendo sensacionalismo em cima das famílias, em cima da tragédia humana, como, por exemplo, esse vulgo David Miranda apresentando um projeto de impeachment contra o governador Cláudio Castro. Ou seja, é mais uma papagaiada desse partido que nunca somou nada para o Rio de Janeiro, que nunca fez nada para o Brasil. Agora, excelência, deputada Marta Rocha, me permito os últimos instantes para falar da lei aprovada, a lei 9.264 de 2021. É uma lei de minha autoria e outros deputados na casa, aprovado por unanimidade, que prevê a vacinação prioritária para os pais e cuidadores de pessoas com deficiência. A lei está sendo desrespeitada, lembrando que há um plano nacional de imunização. Esse plano foi decidido pelo STF, que tenta o tempo inteiro agir como se o Poder Executivo fosse, dizendo que os municípios e estados não podem mais adotar prioridades conforme as suas idiosicrasias, conforme as suas características locais. Então, fica aqui o meu apelo, em primeiro lugar, ao governador Cláudio Castro para sancionar a lei. Em segundo, a lei já está sancionada. Em segundo, fica o meu apelo aos prefeitos para que adotem a lei sancionada. E fica aqui o meu apelo e o convite para que você, o senhor, a senhora, pai ou cuidador de pessoas, pai e mãe, cuidador de pessoas com deficiência, que assinem uma petição, que eu próprio vou levar a Brasília para as autoridades federais, para que o que está disposto nessa lei estadual possa também ser contemplado no âmbito nacional, no plano nacional de imunização, porque eles merecem, as pessoas com deficiência merecem uma dose de respeito. Muito obrigado pela confiança, as mensagens, acompanhem as minhas redes e assinem essa petição que eu vou levar pessoalmente às autoridades em Brasília. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, a minha solidariedade com vossa excelência e o meu reconhecimento por todo o seu trabalho em prol do desenvolvimento do Rio de Janeiro e das nossas polícias. Parabéns, presidente. Obrigada, deputado Rodrigo Amorim. O próximo orador é inscrito ao deputado Valdeck. Eu estou passando a presidência para o deputado Dionísio Lins, nosso decano, em seguida do deputado Valdeck, deputado Flávio Serafini. Obrigada, deputado Dionísio Lins. Parabéns pelo seu projeto de lei no que se refere à escola municipal. e boa tarde a todas e todos. Deputada Marta Rocha. Pois não? Será que a senhora pode me aguardar dois minutinhos, porque eu quero fazer uma intervenção que tem a ver com vossa excelência? Pois não, pois não. Obrigado, deputado Dionísio Lins, cidadão de cidadãs que nos acompanham pela TV Alérgica, nos seguem pelas redes sociais, deputados e deputadas. Eu vou inverter um pouco a minha intervenção, porque, deputada Marta Rocha, pensei muito em vossa excelência quando tomei conhecimento desse fato que reputo gravíssimo quando uma manifestação de mulheres em uma delegacia de polícia no município de Paraty, mulheres que estão preocupadas com o aumento expressivo dos indicadores de violência contra as mulheres no município de Paraty, assédios, abusos, enfim, e que não dispõem ainda de uma delegacia especializada de atendimento à mulher. E querem que a delegacia de polícia de Paraty trate com mais cuidado, com maior profundidade, enfim, as pautas relativas à violência contra a mulher, já que não tem uma delegacia especializada na matéria. Ora, deputada Marta Rocha, a resposta de um policial civil foi dois tiros de fuzil para o chão, para dispersar a manifestação. Eu considero que isso tem a ver com um conjunto mais geral de um debate que temos feito e eu acho que decididamente, deputada Marta Rocha, os debates aqui na casa podem ser mais qualificados, decididamente, porque realmente eu recebi também nas minhas redes sociais esse cartazinho onde eu consto, eu percebi que durante a sessão plenária, vossa excelência, deputada André Ciliano, e eu me associo a isso, foram desagravados. Mas, a meu ver, ajusta o título. Mas eu também me espantei com a manifestação do deputado que fez o desagravo e que disse que o restante do grupo que ele está é inimigo da polícia e amigo de bandidos. Mas eu quero dizer que, no que me diz respeito, eu não sou inimigo da polícia, nem sou amigo de bandidos, mas sou um crítico muito profundo dentro das minhas limitações do que se chama de política de segurança pública no estado do janeiro, que, a meu ver, com algumas exceções, com alguns espasmos, há décadas não consegue enfrentar estruturalmente o crime organizado, não consegue asfixar a economia do crime, não consegue controlar o fluxo de armas que caem nas mãos dos bandidos e fazem operações muito violentas, muito letais, como a chacina de quinta-feira, que não modifica em nada estruturalmente o quadro da violência e o quadro do crime no Rio de Janeiro. Sou crítico dessa agenda, sou crítico dessa agenda, o que não me faz ser inimigo da polícia. Assim como entendo que os direitos, inclusive os direitos humanos, assegurados na nossa Carta Constitucional, que nós juramos quando assumimos o mandato e que são assegurados também nas normas infraconstitucionais, servem para todo mundo, para policiais e para civis, suspeitos ou não. Então, eu quero aqui dizer que se a gente fosse definir um critério para definir quem é amigo de bandido ou não, é difícil dizer. Eu, por exemplo, deputado Matarrocha, não sou amigo nem aliado nem bajulador de parlamentar que emprega em seu gabinete familiares de miliciano. Eu não sou amigo dessa gente. Então, assim, se a gente for discutir quem é amigo de bandido e quem não é, eu acho que a gente precisava abrir a cortina para ver exatamente o que a gente está tratando. Eu acho que esse não é, a meu ver, o caminho, o melhor caminho para que o parlamento enfrente o relevante, eu diria decisivo e estratégico debate sobre a segurança pública no Rio de Janeiro. eu me lembrei de vossa excelência e por isso que eu pedi... Eu queria só fazer uma observação, deputado Valdez. Pois não, deputada Matarrocha, claro. Ontem, no final, no início da noite, eu fui procurada pelo movimento de mulheres de Paraty. Nós temos contatos com o Estado do Rio de Janeiro inteiro e logo no início da manhã eu fiz um contato com o corregedor da Polícia Civil e, antes mesmo de eu apresentar o fato, ele me informou que já havia sido instaurado procedimento na corrigidoria e havia sido determinado o afastamento do servidor e a apreensão da sua arma, que é uma determinação no procedimento disciplinar quando o procedimento é de natureza grave. Então, eu tenho absoluta certeza que nem o delegado de Paraty, nem sei, com muita verdade, ele dizer qual é o nome do delegado que está em Paraty, nem os policiais, mas me sinto na obrigação de dizer que a Polícia Civil deu uma resposta rápida a essa conduta e, se existe uma política pública que fortaleceu o enfrentamento da violência contra a mulher, é a política pública desenvolvida pela Polícia Civil nas delegacias de mulheres ou nos núcleos de atendimento à mulher. Então, só para dar essa satisfação e pedir licença à V. Exª, ao deputado Dionísio Lins, que preside esse expediente final, porque eu preciso realmente participar de outra reunião. Uma boa tarde. Obrigada mais uma vez, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins, dando sequência à minha intervenção, eu queria restituir também que hoje nós fizemos uma importante audiência pública sobre a UENF, a nossa Universidade Estadual do Norte Fluminense, que leva o nome do Darcy Ribeiro e que V. Exª conhece muito bem. A UENF hoje esteve na pauta dessa audiência pública conjunta nas comissões de ciência e tecnologia e de educação e nós tratamos de várias questões. Eu queria ressaltar três. A primeira delas, de novo, a questão relacionada ao financiamento da UENF e, de resto, do conjunto das universidades estaduais, que nós já aprovamos aqui, deputado Dionísio Lins, e V. Exª se lembra e participou da emenda constitucional que garantiu o repasse em duodécimos para as universidades estaduais em 2017, pois isso ainda não aconteceu, as universidades não dispõem de efetiva autonomia como prevê a Constituição para gerir os seus recursos, para gerir a carreira dos seus profissionais, inclusive em processo de progressão na carreira de enquadramento, dentro do plano de cargos fixado em lei, dentro da autonomia constitucionalmente garantida nas universidades. Então, esse é um ponto muito importante e nós decidimos, em relação a esse ponto, fazer uma audiência pública específica sobre o projeto de lei que tramita nesta casa a respeito da regulamentação dos duodécimos. Um outro aspecto da audiência é um conjunto de reivindicações de docentes e servidores técnico-administrativos da UEMF, que também se estendem, apesar das diferenças entre as universidades, se estendem às outras universidades que dizem respeito à reposição de perdas inflacionárias asseguradas pela Constituição, que dizem respeito à equiparação do valor do auxílio alimentação recebido por esses servidores ao valor recentemente majorado do auxílio alimentação da SEDUC, por base no princípio da isonomia, na possibilidade de transformação do auxílio creche em auxílio educação, na questão da implantação de um auxílio saúde. Então, esse conjunto de demandas também serão objeto de uma audiência pública específica, com a presença do secretário de Planejamento, do secretário de Fazenda, além, é claro, do secretário de Ciência e Tecnologia. E, por último, terceiro ponto, ponto relacionado à transferência do Colégio Agrícola. Antônio Sarlo, da Faietec, para a UEMF. Isso estava muito avançado, mas o governo Cláudio Castro, por alguma razão, passou a ter dúvidas sobre o procedimento. O subsecretário de Ciência e Tecnologia é presente na audiência, aliás, muito solícito. Diz que, de parte da secretaria, não há uma questão colocada. A Faietec, talvez, levante ainda alguma questão e combinamos de fazer uma reunião executiva na semana que vem, reunindo o Faietec, o UEMF, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, as nossas comissões e a direção do Colégio Agrícola Antônio Sarlo, em Campos, para bater o martelo de vez nessa situação. Então, eu queria restituir os principais pontos da audiência em defesa das nossas universidades estaduais. E, concluindo, ligo esse ponto à situação que foi revelada em artigo de opinião recentemente publicado em jornal de grande circulação, de autoria da reitora da UFRJ, a professora Denise Macedo, e de seu vice-reitor, dando conta de que, se nada mudar, se nada mudar no financiamento da maior universidade federal do Brasil, a UFRJ, nas próximas semanas, a UFRJ não terá condições de funcionar a partir do mês de julho deste ano. Ou seja, daqui a três meses, tendo em vista que há um contingenciamento orçamentário enorme, enorme, imposto pelo governo Bolsonaro às universidades federais. Não é só a UFRJ que sofre desse mal, mas, no caso da UFRJ, a perspectiva de um orçamento original de quase 300 milhões de reais houve um contingenciamento de 152, ficou a universidade com 146 milhões e só dispõe agora de 81 milhões, ou seja, ainda faltam mais de 150 milhões para completar o orçamento original aprovado para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E tem mais, dos valores indisponíveis, dos 152 milhões indisponíveis, 41 milhões já estão completamente bloqueados pelo governo. Então, assim, a situação é absolutamente insustentável, mas isso retrata o ataque constante desde o primeiro ano que o governo Bolsonaro desfecha contra as universidades federais, contra as instituições de ciência e pesquisa do Brasil. Contraditoriamente, em sigilo, Ancaxete, a Sorrelfa, como gosta do Eliomar, o governo Bolsonaro destina 3 bilhões de reais em sigilo, deputado Dionísio Lins, para deputados e senadores escolhidos a dedo no episódio já conhecido como Tratoraço, tratores comprados com valores superfaturados, máquinas compradas com valores superfaturados, ao arrepio da LDO, então, enquanto asfixia as universidades federais, ele vai destinando recursos em sigilo, sem transparência, de maneira absolutamente ilegal em relação à LDO para manter base de sustentação no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Por isso que é importante a gente vir aqui a PUP, usar a tribuna que o voto popular nos conferiu para fazer essas denúncias e reafirmar o nosso compromisso de defender as universidades, a ciência, a pesquisa, os laboratórios de pesquisa, os programas de paradação e, aliás, hoje nós tivemos em ligação com esse tema um bom exemplo de como a Assembleia pode se comportar, que foi a iniciativa de Vossa Excelência em relação à educação, quando preservou o meio de um projeto de lei a nossa escola doutor Cícero Pena em Copacabana, ameaçada, veja Vossa Excelência, de cair na sanha da especulação imobiliária, um patrimônio educacional histórico no Rio de Janeiro, arquitetonicamente falando, pedagogicamente falando, historicamente falando, correndo o risco de entrar na sanha do leilão de negócios imobiliários na capital. Por isso eu fecho aqui a minha intervenção, cumprimentando Vossa Excelência. Já o fiz durante a ordem do dia, mas faço agora a minha vez na tribuna para dizer que um deputado com a experiência de Vossa Excelência entendeu, percebeu, teve a sensibilidade de preservar aquele grande patrimônio da educação na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, nobre e querido deputado Valdeck Carneiro, atuante parlamentar dessa casa. Gostaria de convidar o próximo orador escrito, deputado Frávio Serafini. Deputado Frávio Serafini é o próximo orador escrito. Obrigado, deputado Dionísio Lins. Vossa Excelência tem dez minutos conforme o regimento. hoje eu venho à tribuna para falar sobre educação. A gente tem visto aqui muitos deputados contribuindo para espalhar fake news, contribuindo para espalhar política de ódio e eu venho falar aqui sobre o estado do Rio de Janeiro que a gente quer construir, sobre o futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes, sobre a grave crise que a gente ainda enfrenta com essa pandemia e sobre os reflexos que essa pandemia está tendo na educação. a gente, seu presidente, vive um cenário muito difícil. O Brasil não conseguiu em nenhum momento controlar a pandemia. Os discursos negacionistas por parte do presidente da República, a falta de uma ação efetiva para acessar a vacinação, o boicote a protocolos básicos de segurança como o uso de máscaras, como o distanciamento social, tem feito com que a gente esteja há um ano convivendo com altos índices de contágio, ocupação é sempre alta de leitos, de UTI, de enfermaria, na maior parte dos estados brasileiros, uma incapacidade de, de fato, vencer a Covid-19. A gente, ainda nesse momento, tem uma média diária de mortes de cerca de 2 mil mortes. Nunca na história desse país nenhuma outra causa matou tanta gente quanto o Covid mata agora. Então, a gente tem que buscar enfrentar essa realidade. A vacinação é a prioridade, a gente sabe que está atrasada, a gente sabe que o governo federal fracassou na busca por garantir acesso à vacinação de forma rápida, efetiva, como, por exemplo, o Chile, um vizinho nosso, já vacinou 80% da população. O Brasil é muito maior, é muito maior e muito mais rico. Se tivesse se resguardado e procurado um conjunto de vacinas, se o presidente não tivesse por 11 vezes negado a compra de vacinas de laboratório que o ofereceram, nesse momento, a gente já teria vacinado no mínimo o dobro do que já vacinamos, tendo salvado dezenas de milhares de vidas. Mas bem, senhor presidente, eu quero falar sobre o impacto dessa realidade na educação, porque hoje a gente vive dois movimentos muito preocupantes. O primeiro é o da volta forçada e arriscada. A gente tem defendido que não tem condições de retomar a educação enquanto não se preservar a vida da população, enquanto a gente não tiver a pandemia sob controle. E vários municípios, municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói, Saquarema, retomaram as aulas presenciais com municípios ainda em estado crítico, em bandeira vermelha ou em bandeira roxa. Aliás, a Secretaria de Estado de Saúde cumpriu um desserviço que depois de publicar uma portaria definindo padrões para que não houvesse aulas em bandeira roxa e vermelha, o governador Cláudio Castro desautorizou essa portaria, suspendeu o artigo que dizia isso e a Secretaria de Estado de Saúde resolveu, então, ceder a pressão do governador e fazer uma nova portaria dizendo que isso não pode ter aula na bandeira roxa, o que, aliás, ainda fez permitindo que os municípios furassem essa regra. Então, o que o governo Cláudio Castro fez com relação à pandemia e à educação foi lavar as mãos, não faz nada, cada município que se vire e a gente continua vivendo num governo desbussolado que não se propõe a coordenar nenhuma ação de enfrentamento à Covid. Mas é grave que, por um lado, tem essa pressão pela retomada das aulas presenciais com a pandemia ainda fora de controle, expondo profissionais, estudantes e familiares ao risco da Covid. E a informação que eu já tenho através de visitar diversas unidades escolares de redes municipais diferentes, inclusive, é que, na maioria dos casos, as escolas estão reabrindo e não estão recebendo nem metade dos estudantes. Os municípios estão forçando a abertura, estão expondo os profissionais, estão expondo as famílias, mas não vai nem metade dos estudantes. E, por outro lado, o que a gente tem? A gente tem que nenhum município e o próprio Estado estruturou uma educação remota de verdade. Até agora, nenhum município teve, por exemplo, uma proposta de inclusão digital. Os recursos que estão sendo economizados com a suspensão das aulas presenciais poderiam ter investido na aquisição de tablets para que os estudantes pudessem acessar as aulas remotas. O Estado, o máximo que fez, foi patrocinar a internet através do patrocínio e do link que facilita o acesso do estudante à internet. Mas a maior parte dos estudantes não tem computador, não tem tablet. Tem só celular. E uma quantidade de estudantes não tem sequer celular. Então, o ensino remoto ele é, na verdade, muito limitado nas condições de desigualdade social, de falta de condições financeiras que a maior parte dos nossos estudantes da escola pública tem para ter acesso à internet de forma regular e frequente. Então, a gente precisa dar uma resposta. A gente sabe que a resposta que tem que ser dada é a vacinação. Mas a gente vive no Brasil um cenário de escassez de vacina. Agora, quando a gente estava iniciando a vacinação no Estado do Rio de Janeiro dos educadores, houve uma decisão do Supremo que reestabeleceu a ordem do Plano Nacional de Imunização que dá preferência às pessoas com comorbidade e às pessoas com deficiência que têm maior risco de morte em caso de contração de Covid. Mas a gente espera que nas próximas semanas se o presidente da República parar de confrontar a China, a Fiocruz, o Instituto Butantan receberem mais insumos, a gente possa vacinar cerca de 30 milhões de pessoas nas próximas semanas. E aí, se retomar a vacinação dos profissionais de educação. E aí, senhor presidente, eu quero trazer de proposta para discussão com essa Assembleia Legislativa, com aqueles que nos assistem e a necessidade da gente alterar o calendário. O calendário letivo. Ano passado, em praticamente todas as redes, os alunos progrediram automaticamente. Perderam praticamente um ano inteiro de aulas e no final do ano progrediram com a promessa que recuperariam nesse ano. Nesse ano, nós já estamos no mês de maio. Não se recuperou nada, praticamente nenhuma rede. Nem na rede estadual do Rio de Janeiro, nem na maioria das redes municipais. Um estudo da própria Secretaria de Educação no início do ano mostrava que, no final de abril, 57% dos estudantes estavam acessando o aplicativo da Secretaria. no final de abril, 57% dos estudantes. Hoje em dia são quantos? 65%? Um terço dos estudantes continuam sem sequer acessar o aplicativo. No ano passado, dois terços dos estudantes não participaram das atividades remotas. É muito grave o buraco que está se abrindo na nossa educação pela incapacidade dos nossos gestores de estruturar o ensino remoto e pela incapacidade do governo federal de garantir o acesso à vacina de forma mais rápida. Então, o que a gente faz nesse cenário? O desafio é acelerar a vacinação e adequar o nosso calendário escolar. Então, a proposta que eu quero trazer, eu apresentei aqui nessa Casa de Leis o projeto de lei, o projeto 4.1.2.6.2021, autorizando o secretário de Educação a alterar o calendário de todo o sistema estadual de educação. Alterar para quê? Para antecipar o recesso agora de julho para junho para antecipar parte do recesso de final de ano do início de fevereiro, do final de janeiro para agora para a gente parar um mês durante junho e caminhar com a vacinação dos profissionais de educação. Se a gente vacina durante o mês de junho 30, 40% dos profissionais de educação, a gente retoma as aulas em julho com esses professores vacinados garantindo um retorno seguro. O que não dá é para a gente banalizar a morte, forçando professores a voltarem sem a pandemia estar sob controle, sem vacinação, e não dá também para fingir que o que está acontecendo na educação pública do nosso país não é muito grave. Recentemente, alguns estudos mostraram, presidente, que a pandemia já teve um impacto na pirâmide demográfica do Brasil, fazendo com que a gente tenha uma redução na expectativa de vida da população brasileira de quase dois anos. A expectativa de vida da população brasileira, e isso se repete em praticamente todos os estados, caiu quase dois anos. Olha a gravidade dessa pandemia, impactar a expectativa de vida da população. O que eu quero dizer é que com mais de um ano, sem ter condições de aula presencial, sem que os gestores estruturassem o ensino remoto, quando a gente for avaliar o impacto da pandemia no processo de escolarização dos nossos estudantes, vai ser um número ainda mais brutal do que essa queda na expectativa da população brasileira. Por quê? Porque cerca de 30% a 40% dos estudantes, sem ter uma estruturação do ensino remoto decente, sem ter uma política de envolvimento das famílias, sem ter investimento, recursos, o governo federal se recusou, Bolsonaro vetou uma lei que havia sido aprovada, que previa que o MEC apoiasse estados e municípios para promover a inclusão digital. Nessas condições, senhor presidente, a gente pode esperar, vivenciar, nos próximos meses, talvez no próximo ano, a maior evasão escolar, o maior impacto negativo na educação pública das últimas décadas. Eu ouso dizer que é possível que a gente, nesse período, tenha impactos negativos que nos levem a retroceder 40 anos atrás, quando a gente iniciou o processo de universalização do acesso ao ensino fundamental. a gente tem que rever isso, tem que estabelecer o diálogo com os sindicatos, com os gestores, com o conjunto dos profissionais, com as famílias, com municípios, estados, e fazer um grande entendimento a favor da educação. Nesse momento, eu quero colocar essa proposta. Vamos acelerar a vacinação dos profissionais de educação no mês de junho. vamos antecipar o recesso escolar no sistema público e no sistema privado para garantir que o conjunto dos profissionais de educação sejam vacinados com segurança e voltem à sala de aula com segurança. Por fim, eu quero destacar a comunidade escolar do Estado do Rio de Janeiro tem cerca de 4 milhões de habitantes, de pessoas. Isso significa cerca de 25% da população do Estado. nenhuma medida que coloque as aulas para voltarem sem que haja vacinação, planejamento de transporte, controle sobre a pandemia, nenhuma medida vai impactar somente a comunidade escolar. Porque ela é tão numerosa, porque um surto que envolva a comunidade escolar no Estado do Rio de Janeiro não só vai matar professores, estudantes, familiares, como vai impactar o conjunto da sociedade. então o planejamento da educação tem que ter prioridade, a vacinação da educação tem que ter prioridade conforme está no Plano Nacional de Imunização e a gente, dessa forma, tem que garantir direito à vida para os profissionais da educação e para o conjunto da sociedade e direito à educação para toda a população, especialmente para crianças e adolescentes do nosso Estado. Parabenizo, Vossa Excelência, pelo belo tempo. Vossa Excelência sabe que sou seu fã, deputado Flávio Serafino. Vossa Excelência é um combatente parlamentar que defende o povo com muita dignidade. Não havendo mais oradores... Comitado Dionísio Lins, antes de encerrar eu quero parabenizá-lo mais uma vez pela aprovação do projeto de Vossa Excelência hoje que tombou lá o nosso glorioso colégio, nossa gloriosa escola municipal ali da Zona Sul, uma escola centenária que remonta à origem daquelas escolas, senhor presidente. Lá no período onde as políticas higienistas se misturavam com as políticas educacionais, é uma escola que tem uma história secular e que Vossa Excelência através do tombamento conseguiu caminhar para preservá-la contra a medida aloprada do prefeito Eduardo Paes que visava, que quer, que deseja vender essa escola e entregar para a especulação imobiliária. Parabéns, deputado Dionísio Lins pela iniciativa. Agradeço. A escola Cicero Pena é tradicional. Vossa Excelência tem toda razão e aprovamos com seu voto. E devo deixar registrado aqui nesse finalzinho que o aloprado prefeito já tinha feito bem bolado, já tinha lá uma bela construtora para ter o gabarito inclusive aumentado. É um absurdo isso. Não havendo mais oradores escritos, eu quero neste momento folgar a Deus para que nos abençoe a todos. Em nome do presidente André Siciliano, dou por encerrada essa ascensão. Boa noite, obrigado a toda a equipe da TV Alerj, obrigado a todos os parlamentares. Até amanhã. E aí E aí O que é isso?